Você vai ver no ICL Notícias de hoje, roubou a cena, Lula vai a cerimônia de posse do PGR E manda recado para viúvos da Lava Jato Influencer encrencado Polícia Federal indicia Renato Cariani por lavagem de dinheiro e a Associação para Tráfico de Drogas Por um Fio Presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, aposta que Sérgio Moro perderá mandato no Senado E ex-juiz teme ficar sem escolta Tragédia anunciada Documentos analisados por jornalistas mostram que a Braskem perdeu controle de parte das minas que estão por baixo de Maceió O ICL Notícias 1ª edição está no ar Alô, bom dia, salve, salve! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos ao ICL Notícias desta terça-feira, hoje 19 de dezembro de 2023 A gente já na reta final ali do final do ano, né minha gente? Que bom fazer esse programa junto com vocês, você que nos acompanha na TVT no canal aberto 44.1 Você que nos ouve agora na Rádio Brasil Atual no 89.9 Um salve para a galera de Salvador, grande Salvador, da TV Quirimure no 10.3 e também da Rádio Heliópolis FM no 87.5 aqui em São Paulo Bora lá minha gente, bom dia para você William, muita gente aí do Brasil, do mundo com a gente hoje Bom dia Vivian, bom dia Edu, bom dia todo mundo que está assistindo o ICL Notícias 1ª edição Muita gente, Vivian, como sempre, o Gabriel Menezes de São Sebastiano Curone na Itália 547 a planta, agora pessoal coloca o número de habitantes do lado Que é para a gente ver o tamanho da cidade A Cláudia Bosi de Vitória no Espírito Santo A Cátia Silva de Rio Bonito, Rio de Janeiro O Nelson Brito de Aracaju no Sergipe O Brasil inteiro para acompanhar aqui as principais notícias do Brasil e do mundo Vamos falar sobre os principais assuntos, obviamente, a gente torcendo Eu tenho uma champanhe guardada em casa para o dia que o Sérgio Moro deixar, você é senador Quem te deu essa? Parece que está cada... não, não, é outra, eu tinha outra guardada já Mas a Vivian me deu uma champanhe, a Vivian me dá tudo, ela me dá amor, carinho, champanhe, panetone Era tudo na minha vida Mas além de me dar tudo isso, eu já tinha uma champanhe guardada para o dia que o Sérgio Moro foi preso Preso não, caçado, esse é outro sonho Mas parece que o sonho está perto de se realizar Vamos ver os próximos passos da justiça atrás do mandato do Sérgio Moro Será, Eduardo? Será que vai rolar mesmo logo isso? Bom dia para você também Será que a gente vai estourar essa champanhe do William? Bom dia, Vivi, bom dia, William O nosso sistema jurídico, ele é muito político também A política e a lei no Brasil estão o tempo inteiro misturadas Então, às vezes tem aquele cara que tem tudo para ser preso Mas exatamente por ter tudo para ser preso Pelo cara saber que não tem mais alternativa Ele não é preso porque é exatamente naquele momento que você meio que chantageia o cara E você consegue tirar dele, tirar do partido dele Tirar, enfim, do grupo dele Tudo aquilo que você quer Em termos de capital político Então, vocês, obviamente, ouviram de muita gente A gente aqui debateu Quando começou a aparecer um monte de coisa do Bolsonaro Que o cara pegou as joias para ele Que o cara mentiu Dizendo que era isso e não era aquilo E não sei o que Vai ser preso! Aí começou a defender o pessoal Falando assim Não, 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 não Agora não é bom ser preso Porque se for preso agora Vai criar um mártir Se for preso agora Pô, não sei o que Agora é bom Porque como ele tem esse negócio de ser preso Dá para pegar o apoio de parte do PL Sem... Então... Mas isso não está escrito na lei Não tem lá no Código Penal Não tem lá na... Enfim, em nenhum livro Escrito o seguinte Fulaninho, não sei o que Deve ser preso Mas caso isto possa se reverter Num apoio político importante Não prende Não tem escrito isso Eu lembro durante a pandemia Quando tinha uma história lá Acho que era do Witzel No Rio de Janeiro E aí a manchete era o seguinte Ministro do Supremo Não vê clima Para julgar Não sei o que Eu falei Pô, clima? O cara virou o garoto do tempo Agora quem vê clima é o menino do tempo Ou a menina do tempo Meteorologista Que vê que o ministro do Supremo Tem que ver a lei Ver o que é a pessoa Mas não Então eu só estou dizendo tudo isso Porque o Moro se tornou um personagem Apesar de todos os pesares Que tem capital político O Moro tem capital político Né? O Moro é um cara que Pô, traz ainda Um monte de voto De apoio Muito menos do que tinha antigamente Foi quem mais teve A sua base corruída Foi quem mais perdeu Apoiadores Foi quem mais perdeu Eleitores Porque veio à tona Quem é verdadeiramente Sérgio Moro Mas ainda tem esse capital político todo E como As forças do poder Vão jogar Com esse momento De Moro Ali no No corner Né? O Moro ali Sem ter por onde sair Sem ter Para onde ir Não sei se eles vão pegar E simplesmente Aqui ó Tá caçado e preso Ou agora Agora é o seguinte Vamos negociar isso aí Me dê outros nomes Fala mais do que aconteceu Não sei Vamos ver A política é menos simples Do que a gente imagina Exatamente Mas a cassação Parece um caminho Assim Que vai ser muito difícil De ele se livrar desse caminho Mas fiquem com a gente Porque o Guilherme Amado Logo mais Vai trazer bastidores Dessa história Do Sérgio Moro A gente vai entender melhor O que está acontecendo Ele tem a apuração exclusiva Para a gente Logo mais aqui no programa Vamos dar uma chegadinha agora No ICLnoticias.com.br Porque falando sobre cadeia E sobre política Tem muito a ver Com um dos nossos destaques Que está aqui Clientes da empresa De Arthur Lira Filho Ganham 5 milhões Em campanhas Da Caixa Econômica Federal Vou abrir aqui A matéria Mas a gente já falou Para vocês A gente vem acompanhando Aqui esse caso Então O filho de Arthur Lira Ele é sócio Numa empresa De marketing De propaganda De publicidade Da filha de Luciano Cavalcante Que é ex-assessor Do presidente da Câmara E a gente tem essa matéria Que é uma apuração Da pública Dando conta Que de um dos clientes Dessa empresa Faturou Durante o período De 2021 Até meados de 2022 Período do governo Bolsonaro 5 milhões Em campanhas Da Caixa Econômica Federal Aconselho que vocês Leiam essa matéria E logo mais A gente vai falar disso Também Aqui no nosso programa Mas vamos começar Edu falando também Da pesquisa Da Datafolha Falando sobre As eleições No segundo turno As intenções de voto Como as pessoas Analisam isso agora Nota 10 Ainda é aquela mesma Pesquisa Do Datafolha Como todas as pesquisas Do Datafolha Eles fazem uma pesquisa Extensa Se não me engano Trimestralmente Quando está longe De época de eleição E aí depois vão soltando Tudo que foi captado Ali na pesquisa E informações Desde percepção Em relação aos problemas Do país Segurança pública E etc Até essa questão Política E esse dado É um dado Assim De uma estabilidade Muito grande Em relação A essa chamada Polarização Do país O que diz A pesquisa Diz que 90% Das pessoas Que foram entrevistadas Não se arrependem De ter votado Ou em Lula Ou no Bolsonaro No segundo turno Vamos ver aqui São três gráficos Iguais O título é diferente Mas o gráfico É absolutamente igual Primeira pergunta É o seguinte Chega para a pessoa E fala assim Você votou num candidato Na eleição Não me importa quem Você se arrependeu Do candidato Ou você não se arrependeu Então de todas as pessoas Que foram entrevistadas Você tem que Aqui 90% Aqui não tem o número Mas é 90% 90% Diz que Não se arrepende Da pessoa Em quem votou Seja ela Qual for Aqui embaixo A gente vê que 8% Também não tem o numerozinho Aqui uma dica legal Toda vez que você bota O cursor Em cima do gráfico Aparece um quadradinho Do lado A gente pode botar Esse quadradinho Só para ficar Mais fácil Para as pessoas Que estão aqui Nos assistindo Poderem ver Mas é 8% Então 8% Das pessoas Dizem que se arrependem Ou seja Votou em um Mas não queria Ter votado nele E não necessariamente Significa que queria Ter votado no outro Pode ser por exemplo Que o cara queria Ter votado nulo Ou o cara Se arrependeu De ter ido votar Podia ter ido para a praia Então é só importante Para dizer o seguinte Não é que Esse percentual mudou Para gostar Do outro candidato São pessoas Que se arrependeram Aí vamos ver O gráfico agora De quem votou no Lula Bota o gráfico De quem votou no Lula É igual 92% E 8% Desculpe 90% E 8% E bota o voto De quem votou No Bolsonaro Por favor E 8% E 8% A situação Do geral A situação de Lula E a situação de Bolsonaro É 90% De quem votou Em cada um deles Diz que não se arrepende De quem votou E 8% Diz que se arrepende Lembrando que Não necessariamente Esses 8% Que se arrependem De ter votado em Bolsonaro Hoje em dia São apoiadores Do governo E do Lula E não quer dizer Que os 8% Que votaram no Lula E se arrependem De ter votado no Lula São bolsonaristas E tem de tudo Nesses 8% Tem aquilo Que é estrutural Ou seja O que está acontecendo Com o país Eu estou fazendo Uma análise E etc O país está indo Na direção errada Tem aquilo Que é setorial Ou seja Tem um setor Específico Que é um setor Que está sofrendo Mais ou menos Isso acontece Na economia O tempo inteiro Então teoricamente Quando você abre E quebra essas pesquisas As pessoas De um determinado setor Sei lá Da agropecuária Vamos supor Que você tem Uma safra Muito ruim De alguma coisa De soja De milho De trigo De qualquer coisa As pessoas Que trabalham Naquele setor Naquela produção Ou numa indústria Qualquer Que por algum motivo É uma indústria Que está indo muito mal Por exemplo Você tem a indústria Automobilística Aí começa a vir Um monte de carro Chinês, elétrico Aí tem umas empresas Que tem que se adaptar Manda um monte de gente embora Essas pessoas Tendem a ser pessoas Que se colocam Como decepcionadas Com o que está acontecendo E tem aquele negócio pessoal Tem aquelas pessoas Que passam por um momento De vida Ou porque estão Enfim Desempregadas Ou porque estão tristes Ou porque estão Qualquer outro motivo Doentes Ou qualquer coisa Que elas também podem Estar insatisfeitas E depositam isso Naquilo que perguntarem Eu só estou falando isso Porque às vezes As pesquisas Tendem Como elas são médias A simplificar muito Um cenário As pessoas chegam Assim com uma Com uma ideia Muito Enfim Muito Simplificada Simplista Do negócio E não necessariamente É assim Mas o que a gente tem E isso a gente pode afirmar Uma estabilidade O governo conseguiu Conquistar Muito poucas pessoas Mas também perdeu Poucas pessoas Que o apoiavam Então o país Continua um país Ainda Muito polarizado Você tem que O bolsonarismo raiz Aquela galera Que vai Para as ruas Pedindo golpe militar Intervenção militar Pedindo fechamento Do congresso Esse pessoal Perdeu muita força Porque realmente Esse pessoal Criminoso Porque são crimes Essas coisas Que esse pessoal fazia Ia para passear Então fazia Gesto nazista E tudo isso Isso é crime Uma coisa É você fazer esse crime Com respaldo Lá do teu líder Que é o presidente Da república Como eles estão Sem esse respaldo Eles estão mostrando Menos a cara Então é o lance Do medo De ser punido Mas eles estão lá ainda Eles estão lá ainda Não foram convencidos E dificilmente Serão convencidos E continuam muito Ativos Nas redes sociais Mas hoje Eu vou trazer Uma Assim Uma percepção Pessoal Nesse sentido De popularidade Um pouco mais positiva Para o governo E você sabe Que eu falo sempre O que eu acho Aqui As duas últimas vezes Que eu vim aqui No programa Foi para dizer Que eu achava Que os números De popularidade Do governo Iam piorar Falei isso Sei lá Em outubro Piorou Falei novembro Piorou E eu falava Gente Não adianta matar O mensageiro Estou fazendo uma análise Vendo como é que está A comunicação Vendo como é que estão Aqui as peças publicitárias Vendo como é que está Enfim O uso Do que o governo Está fazendo Para se reverter Em percepção Das pessoas E não está sendo Não está sendo feito Na minha opinião Da maneira adequada Até comentei Aquela história Que eu sabia Que ia mexer Com um monte de ego Tem muita vaidade Na história Estão querendo Fazer muita propaganda Dos nomes Especificamente De personagens Do governo Ou Ali que estão No entorno Do governo E isso Não muda nada As pessoas Elas se apaixonam Ou odeiam Causas E são essas causas Que no final Fazem elas Se plugarem A um projeto A uma pessoa Tem muita Quem fez o Lula Ser eleito Não foi todo mundo Que gosta do Lula Foi várias pessoas Que por exemplo Estavam mega preocupadas Com o que está acontecendo Com a Amazônia As queimadas A questão do salário mínimo Que o Guedes falava Que não ia reajustar Então as pessoas Estavam preocupadas Com isso Falavam Eu vou me defender Disso Votando no Lula E sinceramente E não estou falando Que fez isso Por minha causa De jeito nenhum Eu acho que o governo Ele mudou Ele mudou Se você vê Hoje em dia As postagens Do governo São postagens Menos personalistas Menos Tik Toks Do personagem Ou da personagem X ou Y E umas coisas Mais Dos programas E a impressão Que eu tenho É que já deu Uma segurada Nessa popularidade Que estava caindo E eu acho Que o governo Entrou bem Nesse final de ano Ele acertou Nas peças Então Para dizer que Eu não elogio Nunca Então aqui Eu acho que As peças Que foram feitas As peças publicitárias Acertaram Porque pega Naquele ponto Que é o ponto Que pega A massa São os problemas Do dia a dia São as coisas Pô Galera Não quer saber Se o fulano Se a esposa do fulano Se o ministro do fulano Pô Fez a gracinha Soltou a piada certa Deu a provocada boa Fez a dancinha Pô Teve a frase de efeito Não é isso Não é isso Que o povão quer saber Não é isso Que a galera quer saber A galera quer saber O seguinte Irmão Tô doente Não tem mais aquele remédio Que eu tinha de graça Na farmácia Pô Roubaram aqui Meu celular Entendeu Tô no negócio Aqui do hospital Tô uma fila enorme Pra eu conseguir Me cadastrar Tem aquele Aquele crédito Que tinha antes Que não tem mais agora Pô Tô todo endividado Tô querendo Me ajustar aqui Isso é o que a galera quer Então essa era a minha Essa era a minha tese Problemas do dia a dia São os problemas do dia a dia Irmão Você perguntar pra metade Da população brasileira É mais da metade Tenho dificuldade enorme De te dizer Se é de direita Ou se é de esquerda Entendeu Você tem as pessoas Que estão com raiva De alguma coisa E satisfeitas Com algumas poucas Outras E em cima disso Que eu sempre achei Que eu sempre defendi E eu acho Que o governo Tá aí nessa linha Então por exemplo Coloca E é claro Acaba sendo uma propaganda Mas Eu queria dar o exemplo Pra vocês Do que que pra mim É uma peça publicitária Bem feita Coloca a da farmácia popular Aqui É curta Enfim Repito Pra não parecer Ah tá fazendo uma coisa Escondida Acaba sendo propaganda Mas é pra explicar O meu caso Quando tem que criticar Eu critico Vocês sabem que eu critico Mas também quando tem que elogiar Olha o que que é uma peça Bem feita Que o governo fez Vamos lá Moço Essa bombinha Tá tão cara Pior que minha filha Não tá nem conseguindo dormir Por causa da asma Asma? Dá licença? A senhora tá com a receita? Tô sim Então dá pra levar Sem pagar Eu... Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim É pra todo mundo Que precisa Meu filho também usa esse remédio Obrigada Farmácia popular Medicamentos gratuitos Pra quem mais precisa Brasil União e reconstrução Governo federal E assim E é claro Que tem o lance da camisa Que foi o que mais pegou A camisa do Brasil Botou uma mini Ou não sei o que E sinceramente pra mim A única coisa Se é que ajuda A única coisa que isso ajuda É o lance de ajudar a viralizar Porque isso gera uma polêmica Que faz viralizar o anúncio Só o fato de tipo assim Ah agora Tá vendo Deu uma lição de moral nos caras Sacaneou Isso não é bom Na minha opinião Isso não é bom Isso atrapalha Mas tem esse outro lado positivo Que é o lado que faz o negócio viralizar Esse negócio acabou viralizando muito Por causa disso Mas por que é um anúncio bem feito? E só falar um detalhe Vocês vão ver Vários portais De direita e de esquerda Passando isso aqui Que ganham dinheiro Pra passar isso aqui A gente mostrou No nosso noticiário A gente não ganha nem um centavo Pode entrar no portal Da transparência lá Que vai ver o nome de todo mundo O nosso não vai estar Então não ganhamos dinheiro De nada Não ganhamos monetização Pois é De nada De nada O governo Mas não ganhamos nada Nesse negócio Mas por que a gente está mostrando isso? Para mostrar Do mesmo jeito que a gente critica Uma coisa como a gente acha Que é mal feita Elogiar uma coisa que é bem feita Meu irmão É o detalhe da propaganda Por exemplo A gente está numa época Do ano Onde a gente está Com temperaturas Assim Atipicamente Quentes A gente tem lugares Do Brasil Que estão São Paulo Por exemplo Atipicamente Secos Muito secos Que era uma época Que já deveria ter mais chuva E etc Então um dos problemas Que mais você está tendo Nos postos de saúde É asma O cara poderia ter usado Qualquer outra coisa aqui Poderia ter usado Pressão alta E não sei o que Mas usa asma Que é uma coisa Que as pessoas estão tendo Usa criança Que é uma das maiores Preocupações Que as pessoas Que os pais têm E você consegue trazer A questão dos afetos Então No tempo certo Na hora certa Numa época de ano Que as pessoas estão mais sensíveis Então isso é uma propaganda Bem feita Apareceu a cara De alguém aqui Apareceu a cara Do Lula Apareceu a cara Da Janja A cara do Haddad A cara da Da Nise Não apareceu Da Nilza Não apareceu Irmão Não apareceu A cara De ninguém E não precisa Aparecer a cara De ninguém Não precisa Isso é um negócio Pôr assim Palmas Entendeu Tá sendo bem feito E aqui veja Que eu tô fazendo Uma análise 100% Pragmática Da propaganda Não tô nem avaliando O governo Não tô nem avaliando O programa em si Tô avaliando aqui Só essa parte Da propaganda Aí o governo Ontem lançou Aí tem um lado Assim Positivo Pra popularidade Tá E eu já vou explicar Por que eu tô falando isso E um lado Que eu acho Que o governo Mandou mal Que é a questão Desse programa De não roubarem celular Então o governo Lançou um programa Aqui ó Bloqueio de celular roubado Governo lança aplicativo Que inviabiliza O uso do aparelho Ferramenta celular seguro Vai permitir O bloqueio do aparelho Da linha telefônica E dos aplicativos bancários Vamos ver a matéria Eu dei um print Aqui do ICL Tá no ICL Notícias A matéria Mas olha só Passo a passo Depois de fazer o cadastro No link Gov.br Lá no nosso site Clicável Você pode clicar O usuário insere os dados Do celular Que quer proteger De uma pessoa de confiança Em caso de roubo Ou furto Basta acionar o sistema Por um computador Ou pedir pra uma pessoa Previamente cadastrada Comunicar o crime Após a notificação A Anatel Bancos e operadoras De telefonia Fazem o bloqueio imediato Das funções do celular A Anatel A Febraban E as entidades privadas São parceiras Do Ministério Da Justiça De São Paulo Dessa ação Então vamos lá Primeiro assim Acerto pra popularidade Não estou julgando o programa E já vou falar rapidamente Sobre o programa Primeiro acerto pra popularidade Esse Essa é uma questão Que desrespeita todo mundo Hoje em dia no Brasil Você tem muito mais celulares Do que pessoas O número de celulares É maior do que o número De pessoas no Brasil Já é há algum tempo Então todo mundo tem celular E todo mundo É obviamente O cara que tem um iPhone Não sei o que Que anda na Faria Lima Mas irmão O cara que está ali No balcão atendendo O cara que está ali Pô Limpando o chão O cara que está ali Pintando a parede O cara que está ali Passando fio O cara que está ali Trabalhando Recapiando o asfalto Entregador de aplicativo Entregador de aplicativo E todo mundo E todo mundo Tem medo De celular ser roubado E todo mundo tem medo De celular ser roubado É só tu conversar Com as pessoas Então isso aqui O tema Segurança pública É um tema Que pega muito Pega muito Enfim A classe trabalhadora Também Pega muito A classe trabalhadora É um erro Da esquerda Não tocar Nesse tema A primeira coisa Que eu acho Que Eu teria para falar De que essa Essa campanha Mandou mal Que é o tipo Daquela campanha Que nasceu De seis meses Nasceu prematura Pô Vem cá Você faz o maior barulho Todos os ministros Postaram A A SECOM postou O governo postou Todo mundo Achou legal E eu vou fazer um comentário Até sobre Se achou legal Que tem um perigo Nessa história Tá Mas todo mundo Achou legal E não sei o que E aí tu vai chegar lá Meu irmão Cadê o aplicativo Não tem o aplicativo Ainda não tem o aplicativo Então fez um mega lançamento De uma coisa que não tem Você tem o Você tem como se cadastrar No portal do governo Mas o aplicativo Não tem Aí E tem uma frase Que eu ouvi uma vez Que é muito boa Que diz o seguinte Na vida Você não tem Uma segunda chance De causar Uma primeira boa impressão Primeira impressão É só uma chance Por isso que é primeira Então Era o momento De chegar E fazer Eu sei Eu já lancei Site Já lancei Aplicativo E a gente sempre foi muito bom Nessa história de lançamento O Rafael Um dos maiores especialistas Que tem no Brasil Que é sócio aqui do CL Você tem que aproveitar O impulso Da galera vindo E é aquela hora Que você cadastra todo mundo Vamos lembrar Que esse erro Esse erro De anunciar um programa Que não tinha muito o que fazer Já aconteceu Umas três vezes Nesse governo Não sei se foi no Desenrola Nos três programas A gente comentou aqui O cara lança Só que não tem nada Para a pessoa fazer ainda Vai ser Né Então fica parecendo Que ou sei lá Que é desviar A atenção de um outro assunto Ou Na minha opinião Que é o fato É Enfim É erro mesmo É um erro cometido Todo mundo ficou animado Mas ninguém consegue se cadastrar Aí quando for para cadastrar Não dá para de novo Fazer um mega Ao E Que já está feito Ah, mas aí a gente já vai ter Todo mundo cadastrado A gente vai mandar um SMS Para eles Ninguém lê mais SMS A taxa de abertura De e-mail De SMS De qualquer coisa É baixíssima hoje em dia É baixíssima Porque todo mundo recebe Um milhão de propaganda É no impulso Que você cadastra as pessoas É no impulso Que você chama as pessoas Para fazerem parte De um projeto Então Ele fez bem O anúncio Tocou num tema Que é sensível E que por isso Ultra viralizou Todo mundo estava postando Contou com a ajuda E isso foi bem coordenado De todo mundo Postar ao mesmo tempo Eles estão com essa coordenação Mas Erraram Erraram Ao não Permitir que as pessoas Se cadastraram Ou se já tem o app Para se cadastrar Ficou zero Nítido isso Eu tentei ontem E não achei O app Não tentei achar Tentei achar E não consegui E muita gente Que eu conversei Ninguém conseguiu Então acho que Isso foi mal feito Agora qual o outro ponto Que eu queria falar Que para mim Não é um detalhe É importante A gente No campo progressista Entender as dores Do povo Do povo trabalhador E a questão Da segurança pública A questão Do roubo de celular A questão Do Enfim Irmão Da farmácia Tudo isso é importante Qual o cuidado Que a gente tem que ter Não cair Na armadilha Que o nosso Problema De segurança No Brasil É o roubo de celular Eu comecei a estudar Um tempo atrás Naquelas Minhas maluquices De estudar tudo A medicina chinesa É mó barato O lance do Ying Yang É filosofia É religião É terapia É meio que De tudo Um pouco De tudo Um tudo É muito bacana Medicina tradicional Chinesa E na medicina Tradicional chinesa Você fala muito De tipo assim Você pode Ali corrigir A doença Você está aqui Com taquicardia Está com dor de cabeça Você está com sudorese Você está com ansiedade Etc Você toma um remédio Até holopático Para aquilo Você cura o sintoma Mas de onde está vindo isso? Qual que é o A direita se constrói Ela ganha popularidade Etc Prometendo Prometendo matar o sintoma Que nem mata O governo Bolsonaro A gente viu Agora Ano passado Brasil O país com o maior número De homicídios do mundo Nesse caso Matar o sintoma Literalmente Matou Matou as pessoas Ué Manoel Bolsonaro Que distribuiu 900 mil CACs Licença Para a galera Poder ter arma em casa Não era o Bolsonaro Que tinha A política de bandido bom E bandido morto Brasil O país com o maior número De homicídios No ano passado Então nem os sintomas Eles resolvem Pelo contra Pioram os sintomas Mas o discurso deles E por isso É um discurso Muito sedutor É um discurso Que entende A dor do cara Ouve a dor do cara Não quer se impor Intelectualmente E falar assim Não, não, não Deixa eu te explicar Como é que é Na verdade O que acontece É que Não Eu estou falando Como é que a direita faz Ela chega e fala Entendi É isso mesmo Estamos junto contigo Está com raiva do cara? Estou com raiva também Vamos matar Ah, o cara Pegou teu não sei o que Pegou o celular Vamos cortar a mão Do cara Tu pega Tu pega a raiva do cara Tu pega ali O impulso do cara Tu pega Vai junto Naquilo que é visceral E isso Foi o que o Milley fez O Milley falou Um monte de barbaridade Mas ele pegou Um sentimento De raiva De ressentimento De ódio Não sei o que E embarcou Então você chegar E mostrar Que você tem soluções Para o sintoma Por exemplo O roubo de celular Tem uma utilidade prática Óbvio que tem É óbvio que Eu vou me cadastrar No sistema Se meu celular For roubado Vou bater aqui na Na madeira Mas se o celular For roubado Você tem ali um negócio Para entrar E te livrar de um monte de problema Então é óbvio que isso é importante Mas não é a solução Do problema Não é a solução Do problema A gente tem que Mudar Uma realidade De país Que é essa realidade Que faz com que Exista tantos motivos Tantos motivos Para a criminalidade Ser tão grande E tão organizada Como é no país Então é É muito importante Um programa como esse Mas a gente tem que estar atento Para não cair na armadilha Que é uma armadilha De direita De ser assim Um governo Com atuações Sintomáticas E não atuações Radicais Ou seja Você atua só Na manifestação Do sintoma E tem que atuar Porque quem está com febre Tem que parar a febre Quem está com dor de cabeça Quer que a dor de cabeça Diminua Entendeu? Quem está com Um ataque cardíaco Quer que o coração Volte a bater normalmente Então Na emergência Você resolve o sintoma Mas você tem que ir lá Na raiz Para corrigir o problema Porque se não Até pior Silenciosamente Aquela doença Aquele desequilíbrio Vai crescendo Até chegar num ponto Que te mata como organismo Então é muito importante isso Mas tem que ter esses cuidados A causa, né? Combater a causa Tem que atacar a causa Junto Não é que não tem que fazer isso Tem que fazer isso E por causa de tudo isso Que eu falei Depois do programa De estar conseguindo ler isso De estar Mesmo com erros como esse De não ter lançado o aplicativo Mas de estar fazendo peças publicitárias Ter saído um pouco Dessa história de vaidade Entendeu? Depois do personagem Eu acho Que as próximas pesquisas As próximas que devem sair ali Em fevereiro Alguma coisa assim Março, fevereiro, março Essas pesquisas Devem mostrar Uma Ou uma estabilidade Ou seja O que vinha caindo De popularidade Do governo Lula Isso aqui não é popularidade Isso aqui é outra De popularidade Saiu nesse mesmo data folha E tinha piorado Ou deve dar uma estabilizada Ou eventualmente Até melhorar um pouco Além do que Você tem um efeito De otimismo No mercado financeiro Tem até um nome Janeiro costuma ser um mês Bom para a bolsa No mercado americano E costuma não quer dizer que Ah é, então vou comprar Apostar Estou falando estatisticamente Se é 51% Já é mais Do que menos Porque eles chamam até De January effect Ou seja O efeito janeiro Então as pessoas Elas estão mais Estão mais leves Estão mais otimistas Passou a época de festa Elas deram uma descansada Tiraram alguns dias de férias As pessoas Normalmente Estão se sentindo melhor Em janeiro Então deve Somado a tudo isso Com esse efeito De começo de ano A gente deve ter uma melhora De popularidade do governo Que não sei se é estrutural ainda Me parece mais assim Uma coisa pontual E vamos ver se continua Mas as próximas pesquisas Devem ser melhor para o governo Edu, quero muito Chamar atenção agora Para um dos destaques Na nossa home Queria conversar contigo Sobre isso A empresa milionária De Arthur Lira Filho A gente já tinha mostrado aqui O escândalo Da empresa dele De publicidade Com milhões e milhões Durante o governo Bolsonaro De publicidade No Ministério da Saúde E agora mais esse escândalo Com essa verba milionária De um cliente dele Da Caixa Econômica Federal Essa é uma matéria Da agência pública Como todas as matérias Da agência pública Matérias muito cuidadosas Que ouvem todas as partes E etc E aqui tem uma coisa interessante Que não é Não é nem de perto Um dos maiores escândalos Do ponto de vista Do tamanho Do dinheiro envolvido E eu já digo o porquê Porque não são os cinco milhões Então não é Agora do ponto de vista moral É um absurdo total É um absurdo total Do ponto de vista moral É um absurdo total Porque A gente está falando da empresa Do filho do Arthur Lira E da filha do Cavalcante lá Que era assessor do Lira Que são meninos Meninos que eu digo assim Em termos de história empresarial Ninguém ali é mais menino Tem vinte e poucos anos de idade Mas eu digo em termos de De história De bagagem De currículo São faixa branca É a galera que Enfim Não tem estofo Não tem história Para fazer negócio milionário Em lugar nenhum E o que Para quem não entendeu ainda O que que é A empresa Do filho do Arthur Lira Põe aqui O começo do texto Só para vocês entenderem De quem que é De quem que é a empresa Aqui E eu já vou explicar Matéria da Alice Maciel Da agência pública Os veículos de mídia OPL Digital E RZK Digital Que são representados Pela empresa Omnia 360 Do filho do deputado Arthur Lira Receberam Cinco milhões de reais Entre julho de 2021 E novembro de 2023 Em serviços prestados Para a Caixa Econômica Federal Que desde o mês passado Está sob comando De um aliado Do Arthur Lira Só para pegar aqui O nome Está aqui Vamos lá As duas primeiras empresas São clientes Da Omnia 360 Que pertence Arthur Lira Filho E Ana Cláudia De Oliveira E a Maria Luísa Cavalcante A Maria Conhecida como Malu Também é sócia Da Roca Digital Junto com Rodolfo Darak Jean Proprietário Da OPL Digital Ela também é Filha Do ex-assessor De Arthur Lira Luciano Cavalcante Então o seguinte É a Só para entender Aqui ó Vamos lá O que é importante É simples É simples Todo mundo vai entender Mas só A empresa Do filho do Arthur Lira Não faz propaganda A empresa Do filho do Arthur Lira Ele junta As empresas Que fazem propaganda Que fazem um banner Num site Que fazem uma propaganda De televisão Que fazem um panfleto Ninguém mais usa Mais flyer Mas só para até Fazer um outdoor Fazer Qualquer tipo de publicidade Então tem empresa Que faz Não é isso que a empresa Do filho do Arthur Lira faz Por isso que eu estou te falando Que é escandaloso o negócio O que é que o filho Do Arthur Lira faz Em outras palavras Ele faz o lobby Ele é o lobista Da história Então tu imagina Um lobista Com vinte e poucos anos de idade Não tem Assim Ele De contato De caminhos Não tem nada A não ser Ser filho Do presidente Da câmara Dos deputados Isso é o escândalo Isso é o maior escândalo E tem outro escândalo Aqui também Que é o seguinte A sócia dele Que é É o que diz a matéria A Malu Que é a Maria Luisa Cavalcante Que é filha Do Luciano Cavalcante A Malu O que é que tem A Malu A Malu também é sócia Diz Da Rocket Digital Com o Rodolfo Darak Jean Proprietário da OPL Então ela é sócia De uma empresa Presta atenção Vocês comigo aqui Que estão assistindo Ela é sócia De uma empresa Que é sócia Da OPL Que essa sim Fez a propaganda E ganhou dinheiro grosso Então eles estão Nessas empresas Ela pelo menos Está com uma relação Que chega Nessa empresa Na OPL Digital É sócia Do sócio Dessa empresa Por que eu digo Que em tamanho De dinheiro Não é um escândalo gigante Porque quem ganha Os 5 milhões Pelo que diz a matéria Não é a empresa Do filho do Arthur Lira Eles ganham uma comissão Desses 5 milhões Quem ganha o dinheiro grosso Da história É a empresa Que faz O outdoor Que faz a propaganda De televisão Que faz a peça publicitária Essa é a empresa Que ganha O dinheiro grande Essa Aí não está escrito Aqui na matéria A empresa do filho do Arthur Lira Ganhou uma comissão Em cima disso Que seja 15% 20% Porque a gente não sabe Porque não é a comissão A gente imagina Que não seja a comissão tradicional É o lobby Da história Quanto custa o lobby? Não sei Quanto custa essa apresentação Esse serviço de apresentação? A gente não sabe Mas ganhou alguma coisa Para fazer isso E aí o final da matéria É o seguinte A investigação Sobre As suspeitas irregularidades Que envolviam O Luciano Cavalcantes Naqueles kits robótica Elas foram arquivadas Por determinação Do Gilmar Mendes Em setembro Conforme antecipou A agência pública Mendes ainda ordenou A destruição De todos os áudios Captados Durante a operação Então Tem um grupo de pessoas Que já ouviu esses áudios Que sabe tudo O que aconteceu A gente não vai saber nunca Porque o Gilmar Mendes Aquele mesmo Ministro Do Supremo Tribunal Federal Que estava tomando vinho Com o Arthur Lira No dia do aniversário dele Em Portugal Junto com os maiores Empresários brasileiros E junto com várias pessoas Do governo De fora do governo Na festa Da entidade ali Que o Mendes já foi sócio Hoje em dia É o filho dele que toca Multimilionária Aliás Que quem foi sócio também Dessa Do filho do Arthur Do Gilmar Mendes Quem foi sócio Do filho do Gilmar Mendes É o Gonê Que está na Que está na PGR Você confirma Se eu estiver falando Uma besteira Mas eu acho que é isso Então são essas relações Que um dia a gente tinha que desenhar Mas aí vira a teia do Homem-Aranha Quando começa a desenhar Essas relações É tudo uma teia só Mas o ponto importante É o seguinte É um negócio Com um número gigantesco Perto Do tamanho Das outras coisas Que a gente escuta De Arthur Lira De mais de 100 fazendas De não sei quantos Dezenas de milhares De hectares De contratos Com as prefeituras Todas que o clã Dos Lira tem Não Isso aqui é um valor pequeno Mas em termos morais Eu acho que é É uma coisa que É um absurdo É um absurdo total Edu, falando em termos morais A gente precisa trazer Uma atualização Sobre a história Do Renato Cariani A gente trouxe essa história Aqui no programa Falamos sobre isso Em todos os programas Da casa Sobre as acusações Que o empresário Tem sofrido Ontem ele foi indiciado Pela justiça Pela Polícia Federal Por associação Para o tráfico de drogas Lavagem de dinheiro E tráfico equiparado O que é tráfico equiparado Para explicar para vocês Que é um termo Que não é muito comum É quando você tem Por exemplo Fornecimento de um item Que pode ser usado Para fazer tráfico de drogas Para fabricação de drogas A polícia considera Isso tráfico equiparado E aí Vivian e Edu Ontem a Polícia Civil Hoje de manhã A Polícia Civil Soltou novas informações Sobre as relações Do Renato Cariani A gente volta A reforçar Nossa responsabilidade De falar sobre o caso Ainda nesse campo Das possibilidades Já que as investigações Estão acontecendo A novidade é que O Renato Cariani Foi indiciado Pela Polícia E também Edu Que encontraram Relações deles Nos últimos anos Com alguns traficantes Segundo a Polícia Civil De São Bernardo do Campo Onde a área de atuação Da empresa do Cariani Acontecia Pelo menos em 12 ocasiões Acharam produtos Da empresa Anidrol Que é a empresa do Cariani Em espaços Onde se fabricava Ou se traficava drogas Um desses traficantes Que foi preso em 2019 Foi seguido até a porta Dessa empresa A Anidrol E lá foi tratado Como um Como um Grande conhecido Vários traficantes Produtores de drogas Iam na empresa O Renato Cariani Compravam E segundo as investigações Da Polícia Civil O Renato Cariani Fazia uma má gestão Dessa possibilidade De venda de produtos Para tráfico de drogas Novamente Não tem uma acusação Que ele sabia Que era para isso Os produtos Como a própria polícia diz E o próprio Cariani diz São produtos de venda livre Não é de venda restrita Mas ainda assim Segundo a polícia Além dessas acusações todas Uma má conduta Da empresa Na venda desses produtos Edu E bota o próximo texto Acho que tem em algum lugar Não tem o próximo texto Que eu coloquei Aqui ó O documento traz as conclusões Da Polícia Civil Sobre a investigação Na época A polícia tentou descobrir De onde vinha O produto químico Que serve de base Para fazer a lança perfume Agentes seguiram Traficantes Que compravam a substância E foram parar Na porta da Anidrol Empresa do Cariani O produto Segundo o próprio inquérito Não é de compra controlada Mas o que que surpreende? Surpreende Que a Polícia Civil Fez observações Que essa empresa Age de uma maneira Que é suspeita Só para vocês terem ideia Em pelo menos Doze outras investigações Apareceram traficantes Para comprar Produtos da Anidrol Doze E o que que me chama a atenção? A gente já vai falar Os dois temas Estão na boca da galera Isso e o Marcelinho Carioca A gente fala rapidamente Do tema do Marcelinho Carioca Também Mas nessa questão aqui Gente Por muito menos Por muito menos Se fosse um homem Preto Que mora em qualquer Favela de São Paulo Irmão Tu acha que Tu acha que estava Com todo esse cuidado E as pessoas ainda duvidam Ele ainda não sabe Ele ainda não sei o que Tu acha que tinha tido Alguma coisa disso? Com algumas gramas De maconha no bolso Irmão, não tinha nada Não tinha nada Entendeu? Se o cara tivesse ali Ainda na foto Que aparece na Globo Estereotipada mesmo Com um cordãozão Sacou? Um boné De repente para trás Um óculos em cima do boné Qualquer daquelas Que eles tentam Dar uma estereotipada Na história O cara E assim E eu não estou reclamando Do benefício da dúvida Eu estou reclamando Pelo contrário Do exercício Da acusação certa Quando não é certa Eu estou mostrando O que é Literalmente O racismo E aí vou até usar Um termo que o Jessé usa Racismo De classe E racismo De raça Os dois juntos Nesse caso Porque esse cara É branco E rico Muito rico Tem gente que diz Que os contratos Da empresa deles São bilionários Então veja E a gente está acompanhando isso E vai seguir acompanhando Como alguém Que é branco Que é rico E que tem Redes sociais Para pagar de coach Pagar de influenciador Ensinar como se empreende Como essas pessoas Têm o benefício Da dúvida Como Pelo contrário As pessoas começam A torcer Para não ter nada de errado Isso Vão lembrar do trio Das americanas Não é só O fortinho O trio das americanas Irmão Todo mundo Eu fazia às vezes postagem Aí vem os defensores De bilionário Não Mas não sei o que Mas eles geram empregos Eles não sei o que É impressionante Ah Meu irmão Pegou Vamos supor Pegou o traficante Agora vamos supor Que pegou um traficante Do jeito que você quiser Branco Preto Qualquer lugar Tu pode usar o mesmo argumento O cara gera emprego Né O cara Então Esse argumento Que a galera usa Para defender Jorge Paulo Leme Etc É um argumento Na verdade Para defender Irmão O lugar O lugar De um branco Rico Que não pode ser Cara Ameaçado Tocado Arranhado Volto a dizer O garotão Da Anidrol Como é que o nome Anidrol Esse cara Está recebendo Todos Todos os benefícios Possíveis Da dúvida Da expressão A galera descobriu agora A presunção de inocência Todo mundo Todo mundo Todo mundo Se é outro perfil A gente não precisa nem especular Quando a gente fala Como é que você acha que seria É 100% retórico Todo mundo sabe como seria Ninguém tem dúvida De como seria Mas isso mostra Isso mostra O que a gente tem Estrutural aqui no Brasil E aí por fim Eu queria falar O negócio do Marcelinho Carioca E falar rapidamente Porque é um caso Que ganha uma proporção Muito grande Porque o Marcelinho Uma figura Muito famosa Mas cara É o tipo Daqueles casos Que óbvio Que a gente Lamenta um caso desses Mas que acontecem Com um monte de gente O dia inteiro Mas duas coisas Que eu queria falar Importantes Primeiro em relação A como o ICL Notícias Agiu Em relação a esse caso O portal do ICL Notícias Deu a matéria Mas quando saiu Aquele vídeo Do Marcelinho Carioca O portal escolheu E escreveu o seguinte Olha Até ter a declaração Do jogador Até ter o depoimento Dele na polícia A gente não vai dar Esse vídeo Porque pode ser Que se a gente der Esse vídeo A gente esteja Fazendo o jogo De quem cometeu o crime E a gente não pode Dar coisa só pelo afã Pela vontade De ser o crime Pelo clique Pelo viu A gente não tem propaganda A gente tem essa responsabilidade E aí depois No depoimento A gente ainda não sabe Se é a verdade A verdade Só as investigações Vão descobrir Mas no depoimento Ele se Se autocontesta ali Ele diz que estava Sob coação E que na verdade Falou uma coisa Que não correspondia É a verdade Então Esse jornalismo Que a gente tem feito No ICL As pessoas não tem ideia De como tem sido cuidadoso Sabe De como as pessoas Aqui tem Por exemplo Me mandaram agora Para a gente aqui Falando o seguinte Olha O Gilmar Mendes Continua Acho que você recebeu Aí também O Gilmar Mendes Ele continua Como sócio do IDP Que é o instituto Do filho dele Ele só não é mais Um administrador Os sócios são Francisco Mendes E Gilmar Mendes Filho e pai Recebemos essa informação Na hora na dúvida A gente não fala Então esse cuidado Que o ICL Notícia Está tendo Que teve ontem Com o caso Do Marcelinho Carioca Eu acho super importante E o segundo ponto Que eu queria falar No momento Que saiu O negócio Do Marcelinho Carioca Aí virou O que a galera Mais gosta De espalhar De fazer meme E etc O importante Da história Era o Se saiu Com a mulher casada Ou não saiu Com a mulher casada Vira a fofoca Da história Virou Que ganhou Mais clique Mais views E etc Aí vem uma galera Querendo falar Está vendo Bolsonarista Porque o Marcelinho Já passou também Por todos os partidos Mas no final Estava tirando foto Com o Bolsonaro Então bolsonarista Bolsonarista Está aí com mulher casada Não sei o que Cara Você já percebeu Como A gente cai Nessa jogada Que é o maior Absurdo Do planeta De desmentir Que bolsonarista É preocupado Com moral Ética Quando a gente Fala isso A gente Dá pra eles Um selo Que é um selo Maluco É um selo Maluco Irmão Eu vou falar Que cada um Tem a sua Aí é óbvio É anedótico Não é estatístico Mas todo mundo Que está nos assistindo Os grupos De whatsapp E eu E é uma coisa pessoal Não tem nenhum julgamento Moral nessa história Mas os grupos Que eu tinha E eu saí de todos Aliás eu saí de quase todos Meus grupos de whatsapp Que tinha Pornografia o dia inteiro Uma baixaria Crime Crime Maluquice De negócio Com animal Com Tudo Eu tenho assim Vergonha de falar As coisas que tinha Só bolsonarista Só bolsonarista As pessoas que eu conheço Que a vida inteira Mais assim Cheia da grana Que passaram a vida inteira Meu irmão Destratando Todo mundo Usando tudo Que é tipo De droga Em festas Esbanjando Tudo bolsonarista As pessoas que eu conheço E normalmente Não tem julgamento Nessa história Tem uma constatação As pessoas que eram Mais infiéis As suas companheiras Ou companheiros Tudo bolsonarista Irmão Então o que eu estou falando Mas eles Eles conseguiram Eles conseguiram Adotar Esse discurso E quando a gente Ataca Fala Mas olha só Mas ele É importante Claro Quebra Tem que falar Mas vamos só Botar na cabeça Não existe Nenhuma Relação Entre bolsonarismo E moral Nenhuma Nenhuma A única Relação Que existe É entre E essa existe E é muito forte E é o que sustenta Entre bolsonarismo E ódio Isso existe Então irmão Onde tem ódio Os caras tem terreno fértil Tem ódio A LGBTQIA+, Então irmão Se tem esse ódio É terreno fértil Tem ódio A mulher Então é terreno fértil Tem ódio A mendigo Então é terreno fértil Tem ódio A ladrão Então é terreno fértil Vou dizer até uma coisa agora Irmão Tem ódio de classe Olha o que eu estou falando Tem ódio de classe Tem Então é terreno fértil Porque não é Um ódio de classe Que é um ódio de classe Irmão É É Informado Não é um ódio de classe Onde ele vem junto Com a consciência de classe É só o ódio de classe Que não é só porque é muito grande Mas o bolsonarismo Encontra O Trump Irmão O Trump nos Estados Unidos Ele conquistou a classe trabalhadora toda Ele pegou o ódio de classe Para ele O Milley pegou o ódio de classe Na Argentina Então tem também o ódio de classe E esse é o desafio da esquerda Porque quem sempre conseguiu capturar E quem tem que capturar o ódio de classe Porque é quem entende a importância da luta de classe É a esquerda Mas hoje o bolsonarismo Ele consegue surfar bem No ódio Seja ele qual for E a gente tem que conseguir A gente tem que conseguir capturar A energia desse sentimento de indignação Para conseguir fazer as mudanças necessárias Não adianta ser só Paz e amor O paz e amor tem o seu lugar Tem o seu espaço Mas a gente tem que saber também Capturar esse sentimento de indignação E isso a direita tem feito muito bem Inclusive com o ódio de classe Aqui vivem várias pessoas no chat Concordando muito com o que o Edu está falando Só fazendo um complemento Acho importante O Edu diz que o ódio é uma coisa Muito Muito Democrática na sociedade hoje Mas certamente Existe um campo político Que vive do ódio E incentiva para lucrar politicamente O que a gente também não tem É baixão da moralidade A gente sempre fala Racismo, machismo, homofobia Ah, deve ser bolsonarista Já falamos várias vezes aqui Que não existe Também esse monopólio Da intolerância Machismo, racismo Homofobia Encontrado em todos os campos políticos Com uma diferença Tem um campo político Que se privilegia disso Gosta e lucra Inclusive financeiramente com isso Só uma atualização sobre O aplicativo de bloqueio de celulares O Edu disse que ele não tinha sido liberado E realmente Tem várias pessoas no chat falando Não, mas a proposta era liberar hoje Se a gente não sabe que horário Hoje começou meia noite E por enquanto O aplicativo não foi lançado Eu entrei aqui só para conferir Eu uso um iPhone Então pelo menos Na loja do iOS A loja da Apple Do iPhone Não está liberada Se vocês aí tem Android E virem que no Android Já foi liberado Essas lojas tem um prazo De liberação Diferente do Android E do iOS Ou tu é a Apple E tu cria uma fila Para o iPhone 15 Mas o iPhone 15 Meu irmão Ele surge depois do 14 Você tem um público cativo Etc Ou no mundo Onde a informação É como tudo É efêmero Entendeu? O negócio Some Amanhã Amanhã já é outro assunto Amanhã não é mais O lançamento do programa de celular Foi mal feito Foi um erro Entendeu? Quando tu anuncia uma coisa Tu tem que pegar a galera no impulso Fiz vários elogios aqui Ao governo As campanhas Inclusive Um elogio A esse objetivo Desse programa Que é o objetivo De atender Uma dor De todo mundo E que acaba gerando popularidade Alertei para os perigos Etc Mas Um erro Lançar um negócio Sem ter um aplicativo E um erro Me parece Básico Do básico Do básico Do básico Do básico Pelo amor de Deus Não pode ter erro E até agora O aplicativo não está disponível Então a informação que o Edu trouxe Está certinha O aplicativo não está disponível Para baixar A gente vai ver aqui Em que momento ele vai A previsão do governo é hoje Mas por enquanto Não está disponível mesmo Pois é Minha gente E o bolsonarismo Continua levantando a bandeira E querendo manter A população brasileira armada Apesar de todos os absurdos Que a gente vê Todos os dias Ontem A gente trouxe Dois casos Aqui de São Paulo Os deputados Eduardo Bolsonaro E Marcos Polon Conseguiram enfiar Na surdina Na reforma tributária Uma cláusula Que dá isenção A armas e munições Quem tem as informações É o Guilherme Amado Vamos já para Brasília Então para ouvir o Guilherme Gui Bom dia para você Então conta para a gente O que eles conseguiram E foi na surdina Inclusive a gente viu Pouca notícia disso Bom dia Vivi Bom dia Deluca Bom dia Edu Bom te reencontrar aqui Eu Desculpa que a tela Estava balançando aqui Parar um pouquinho Exatamente Vivi Me chamou atenção Como isso foi pouco noticiado A impressão Que eu tenho que a mesma mosca Que o governo comeu Para deixar isso ser aprovado A imprensa está comendo Também de não apontar O absurdo que é isso O que aconteceu Essa reforma Ela ampliou O que Algumas categorias Do que se chama Imposto do pecado Que é o imposto seletivo São alguns produtos Que a sociedade Entende Que tem que ser Sobretaxados Para diminuir O consumo deles Cigarro por exemplo E aí Arma Estava Dentro da seleção Do imposto do pecado Do imposto seletivo Sobretaxar Armas Para que as pessoas Tenham Que gastar Mais se quiserem Comprar armas Para adivar O acesso a armas Da população De uma maneira geral E contribuir Também para o aumento Da arrecadação Então quer dizer Você vai Arrecadar menos Na cesta básica Porque é importante Que mais pessoas Tenham dinheiro Para comer E você vai arrecadar Mais Nas armas Porque é importante Que menos pessoas Comprem armas Uma coisa básica E uma coisa Que a base do governo Não poderia ter Cuchilado Como cochilou O Eduardo Bolsonaro Estranhamente Não se sabe Se por fetiche Ou amando de quem A gente sabe Que ele tem Na indústria de armas O grande A grande razão Parlamentar dele Isso é o que mais Move o Eduardo Bolsonaro Esse talvez seja O principal interesse Que ele defende Na Câmara dos Deputados E ele E o Marcos Polon Que é outro deputado Também da bancada Da bala Pediram Ao Altineu Cortes Que é O líder do PL E é o único Que poderia apresentar Como Sendo líder O único no PL Que poderia apresentar Um Um pedido Para incluir Para tirar As armas Da seleção Dos impostos seletivos Para fazer isso Muito bem O Altineu fez isso Sabia-se Da metade Da semana passada Para sexta-feira Já se sabia Que isso estava apresentado Diversas organizações Alertaram para isso O Instituto Sou da Paz Fez esse alerta De que o Altineu Estava fazendo isso Estavam Colocando na conta Do Altineu Porque foi ele Afinal de contas Que oficialmente Foi quem entregou E aí A gente apurou Que não foi O Altineu Não foi da cabeça Do Altineu isso Ele como líder Ele tem que fazer isso Sem tirar a responsabilidade dele Porque também não veio A público Dizer que é contra Mas ele tem que atender Os pedidos Dos seus liderados E fez isso Apresentando O pedido Do Eduardo Bolsonaro E do Marcos Polon E foi aprovado Foi aprovado E as armas Saíram Do rol De imposto Do pecado E o governo Comeu mosco Porque o governo Estava festejando A aprovação Da reforma em si Do grosso Da reforma E esse foi O último Adendo Votado E aí Provavelmente Com uma falta De articulação Da liderança Do governo O Palácio Também não deve Ter se mobilizado Foi aprovado Perdeu o país Porque Perdeu a oportunidade De sobretaxar armas E perdeu a oportunidade De aumentar a arrecadação Com um produto Que a gente deveria Dificultar O acesso a ele Perfeito A sua análise Deu mole Realmente O governo Não tem como A gente Passar Batido por isso Mas Rodrigo Viana Já está aqui No estúdio Com a gente Bom dia Para você Magic A mágica Enquanto o Guilherme Armado falava O Edu foi E eu vim Exatamente Eu acho que vocês São a mesma pessoa Na verdade Eu acho que você Só fez assim Um tchum Trocou de rosto Isso a gente Vai deixar no segredo Um dia a gente Conta para vocês Porque só eu e o William Somos testemunhas Oculares Que estamos aqui Acompanhando isso Mas gente Olha só Vamos girar a pauta Aqui Aproveitar que o Rodrigo Está com a gente Também Para a gente Falar da posse Do Gonê O novo procurador Geral da República Então afirmou ontem Em discurso De posse Que o Ministério Público Federal Não pode perder O equilíbrio De vista Defender uma atuação Técnica Sem a busca Por holofotes E em nome De pessoas Que não aparecem Nos jornais Vamos assistir Esse trecho Da posse E depois a gente Discute aqui Vamos lá A análise Qual a mensagem Que ele passa Com essa fala Olha Eu acho Que dá pra É o tipo de fala Que dá pra Atender A gregos E troianos Porque se você Quiser entender Que ser audacioso É você Enfrentar a corrupção Com flechas De Rodrigo Janot Esse é audacioso Se você entender Que ser audacioso É você ir contra Uma eventual pressão Indevida Da opinião pública Pra abrir Um inquérito Contra um político Que não tem substância Pra ter aquele inquérito Aberto Também é audacioso Eu acho que foi Um pouco O que vai ser A tônica Do GONET O GONET Um procurador Regional Me falou Na semana passada No fim da semana passada Uma coisa muito interessante Falou assim O GONET Ele vai querer ser O bonzinho Ele vai o tempo inteiro Querer ser o bonzinho Com todo mundo E ficar bem Com todo mundo O problema é que isso Você consegue fazer Nos primeiros meses Você não consegue fazer Isso nem um ano Da gestão Porque você tem Que tomar escolhas Então por exemplo Ele vai ter que Tomar Fazer escolhas Em relação Ao inquérito Aberto Sobre André Janores Pra citar um exemplo E aí Ele vai Ali Ele vai Ter que desagradar Alguém Ou ele vai Desagradar O próprio Janores A base do governo Ou ele vai ter que Desagradar A oposição Que também O colocou lá Também O votou Fervorosamente Pra usar uma palavra Ligada A religião Que é tão cara Ao Paulo GONET Então Tem muito vida longa Essa estratégia Do bonzinho A realidade Vai se impor E no final Uma observação Que eu queria fazer Do final desse trecho Que a gente selecionou Que é A menção A A Deus E a Maria Que enfim É a religião dele Eu super respeito Inclusive Pessoalmente Sou católico também Mas Me preocupa Sempre Esse viés religioso Quando as pessoas Estão Em desempenho De cargos Públicos Não tem nada a ver É o mesmo É o mesmo Tipo de lógica Eu espero Só que o Goni Saiba dosar Que o Deltan Dalaiol tem De achar Que tem Uma Que está ali Numa missão Religiosa Uma coisa Messiânica Não tem nada a ver Já teve gente Que fez isso Recentemente Inclusive Né Amado Exatamente A gente viu O resultado Exatamente Bom Bom E aí na cerimônia Também O presidente Lula Afirmou Que um procurador Não pode Se submeter A um presidente Da república Nem a manchete De jornal Ou canal De televisão O Lula Defendeu Que o IPGR Não deve Dar publicidade Precoce As investigações Nem achar Que todo Político É corrupto Vamos assistir A essa fala Do presidente Lula Depois a gente Volta aqui Para o estúdio Vamos lá O Ministério Público É de tamanha Relevância Para a sociedade Brasileira E para o processo Democrático Desse país Que um procurador Não pode Se submeter A um presidente Da república Não pode Se submeter A um presidente Da câmara Não pode Se submeter Ao presidente Do senado Não pode Se submeter A os presidentes De outros poderes Mas também Não pode Se submeter A manchete De nenhum jornal E nenhuma manchete De um canal De televisão As acusações Levianas Não fortalecem A democracia Não fortalecem As instituições Muitas vezes Se destrói Uma pessoa Antes de dar A ela A chance De se defender E quando As pessoas São provadas Que são inocentes Sabe Essas pessoas Não são reconhecidas Publicamente Então é importante Que o Ministério Público Recupere Aquilo Que foi A razão Pela qual Os constituintes Enalteceram O Ministério Público Houve um momento Em que Aqui neste país As denúncias Das manchetes De jornais Fararam mais alto Do que os altos Do processo Muitas vezes E quando isso acontece Se negando A política O que vem depois É sempre pior Do que a política Que é um conceito Que se criou Na sociedade brasileira E qualquer denúncia Contra qualquer político Já parte do pressuposto Que ela é verdadeira É a fala do Lula Na verdade Guilherme Bom dia para você Agora bom dia para todos E todas que nos acompanham Roubou a cena O discurso do Lula Acabou sendo Mais Teve mais repercussão Do que o próprio discurso De quem estava tomando posse Que era O Paulo Gonet Me parece que havia ali Um recado Para um personagem Que estava ali Você pode até dizer Para a gente Ele estava no auditório O Janot Ou Janot Como gostava de dizer O Fernando Collor Que foi um procurador Anterior E que era muito Próximo dos Lava-jatistas Fez uma parceria Com o Lava-jatismo Então o Lula Me parece que estava Mandando o recado E só para a gente entender Quando o presidente Diz Ah O Ministério Público Não tem que se curvar O Presidente da República O Senado A Câmara É isso mesmo Pela Constituição O Ministério Público É um poder à parte Não é São três poderes Na República Não há um quarto poder Nem os militares Nem o Ministério Público Mas ele é uma instituição à parte Que tem independência Justamente para poder Fazer esse papel De representar Interesses difusos De cobrar os interesses Da sociedade E ele não pode se submeter Como disse o presidente Lula A nenhum dos outros poderes E muito menos A esse poder invisível Muitas vezes Que está ali representado Nas manchetes de jornal Como disse o Lula Era um recado mesmo Para o Janot E como é que isso pegou Em Brasília Ou isso já era Já é um fato consumado Dado que O Lava Jatismo Entrou em decadência Nos últimos meses Guilherme Pois é Rodrigo Um dia O Janot Estava na primeira fileira No espaço dedicado Aos ex-PGRs Acho que ali Era um recado Para o Ministério Público De uma maneira geral Eu vi até Algumas reportagens Falando no Janot Como um algoz do Lula O Janot Nunca foi algoz do Lula Algoz do Lula Foi a Força-Tarefa De Curitiba O Janot Ele chancelou A Força-Tarefa De Curitiba Ele Ali a dinâmica De Forças Foi o seguinte No início Da Lava Jato O Janot Tinha uma postura No primeiro ano Segundo ano Da Lava Jato O Janot Tinha uma postura Mais dura Com a Força-Tarefa De Curitiba Não à toa O início Da Lava Jato A Força-Tarefa De Curitiba Não incorria Ao fim Da conta No fim da conta Nos erros Que incorreria Nos anos seguintes E aí Isso já foi descrito Esse episódio Que eu vou contar Já foi descrito Até em livro A Força-Tarefa Vem A Brasília E empareda O Janot Empareda Eles dizem Para o Rodrigo Janot Textualmente Olha A gente vai Botar a boca no mundo A gente vai Para a imprensa Dizer que a gente Não tem liberdade Para trabalhar E o Janot cede Nesse momento O Janot cede E a partir daí Ele passa A aceitar Muito mais As coisas Da Força-Tarefa De Curitiba E muda Ele também Principalmente Depois da recondução Ele muda também A atuação dele E faz uma atuação Muito mais Mais agressiva Talvez o auge Dessa agressividade Tenha sido A delação Dos irmãos Batista A operação Contra o Temer Que esse ponto A esquerda Não considera Uma coisa Muito agressiva Mas a classe Política De uma maneira Geral Coloca isso No mesmo patamar Do que considera Que tenha sido Ter havido de errado Com o Lula Para os políticos É tudo A mesma coisa É o Lava Jatismo Eu tenho Uma visão Sobre os anos Do Rodrigo Janot Um pouco Diferente Do que Muita gente Que condena A Lava Jato Foram A PGR E o Rio de Janeiro Se você pega Se você pega Os investigados As pessoas Que eram alvo De Curitiba Todo mundo De esquerda Quando era Alguém de direita Eles declinavam Competência Para outro estado Quando você pega As listas do Janot As listas do Janot Tinham MDB PSDB O Janot Partiu Para cima do Aécio Partiu Para cima do Serra O Rio de Janeiro Desmantelou O esquema Do Cabral Eu ainda não vi Mas em algum momento Eu vou ver gente Virando Dizendo em nome De um suposto garantismo Que você acha Que o Cabral Foi vítima Para o meu espanto Eu vou ver isso Em algum momento Ainda não vi E eu achei Do Janot Muito interessante A saída dele lá Porque Muita gente Fala E o ataca E faz Mas muito pelas costas Ele indo lá Ele deu uma peitada E foi muito bem tratado Não teve nenhum episódio De constrangimento O negócio O negócio Foi Eu acho que ele teve O objetivo que ele queria Que era meio Fiz Olha Eu não tenho vergonha Do que eu fiz É interessante Essa ponderação E essa nuance Que o Guilherme Traz para a gente Quando a gente está No auge do embate Às vezes É mais difícil Observar E analisar As nuances E ele trouxe isso Para a gente Quer dizer O Janot Tem uma diferenciação De uma forma diferente De atuar no começo E no fim da Lava Jato E essa nuance também Entre o que foi A Lava Jato de Curitiba E o que foi a Lava Jato Tanto do Rio de Janeiro Quanto de Brasília Vivian Falando da Lava Jato De Curitiba Vamos falar do Sérgio Moro Que eu prometi para vocês No começo do programa Que o Guilherme Tinha bastidores E informações exclusivas Para a gente Vamos lá então Não tem saída Para ele Não tem saída Para o Sérgio Moro Foi o que afirmou O Valdemar O Valdemar Costa Neto Em entrevista Ao blog da jornalista Andréa Sadi E no G1 O presidente do PL Aposta que o senador Será cassado Pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná Por abuso de poder econômico Nas eleições de 2022 O Guilherme vai falar sobre isso Mas calma aí gente Porque tem mais Moro tem ao menos Um grande temor Se perder o cargo Que é perder também A escolta particular Exatamente A escolta particular Que o senado Oferece aos parlamentares Alvos de ameaças Vocês lembram Que ele apareceu Na lista De supostos alvos Do PCC No ano passado Esse ano Ou melhor Ele foi a sabatina De Flávio Dino No senado Já sabendo Que a situação dele Era delicada E isso pode explicar O abraço Do futuro ministro Do STF Vocês lembram Dessas imagens A gente está recuperando Essa cela Estou contando tudo isso Porque o que o Guilherme Vai contar para a gente agora É que você descobriu Que por trás Desse abraço Na verdade Ele trabalhou duro Para tentar impedir A aprovação do ministro Não é Gui? É Na verdade O que O que Esse trabalho duro Mostra É uma coisa Até pior E que revela Mais ainda Da essência do Moro Que foi O que mais irritou A direita O Sérgio Moro Participou De todas As reuniões Que os senadores Da direita Da extrema direita Fizeram Para traçar Uma estratégia Para tentar Derrubar O Flávio Dino Para tentar Reprovar O Flávio Dino E aí Esses senadores Tão certeza Que o Sérgio Moro Votaria Contra o Flávio Dino Porque afinal de contas Ele estava indo A todas as reuniões Ele estava calado Isso é verdade A maioria das reuniões Ele pouco falou Não deu ideia Não interagiu Mas ele observou tudo E aí o cara Vai lá E vota Claramente O voto dele Foi a favor Do Flávio Dino Os fatos Mostram isso As mensagens A contagem de celular O abraço A contagem de 31 votos Numa oposição Que tem 32 Então faltou um Reforça Que tenha sido O Sérgio Moro Quando os senadores Vêem isso Aí o sentimento De traição Ficou ainda mais forte Porque eles falaram Gente O camarada Passou a semana inteira Passou as últimas Duas semanas Se reunindo com a gente Para derrubar O Flávio Dino E agora ele está votando No cara Quem é esse cara Isso foi Uma das coisas Que mais irritou A direita E aí foi Que fez O Bolsonaro Falar Agora ele perdeu A direita de vez Já tinha perdido A esquerda Agora perdeu A direita E aí a gente tem Até essa fala Deixa eu só puxar Aqui rapidinho Do Valdemar Costa Neto Só porque a gente Tem o print Então ele fala Sim Sem dúvida Não desejo O mal para ele Mas não tem saída Ele está cravando Ali nessa entrevista Para o G1 Sobre a cassação Do Moro Ele está cravando Ali que não tem jeito Tipo Acabou Eu não sou Tão evoluído Espiritualmente Quanto o Valdemar De não desejar Mal para as pessoas Desejo muito mal A Sérgio Moro Mas é só um desejo Pessoal E eu acho Que o caminho Está traçado Não tem muito o que fazer O próprio Guilherme Já trouxe várias apurações Em relação a isso O Rodrigo já falou Sobre isso Em algumas ocasiões Também O caminho Do Sérgio Moro É o caminho De ex-senador Vai dar as mãos Teve até um comentário De mais cedo aqui Falando que O Deltan e o Moro Podem abrir uma barraca De milho Na praia Lá de Guaratuba Fernanda Trinity Você separou? Aqui Você deixou separar Deixou a barraca de milho Eu só fico com dó Das pessoas que vão Comprar milho Do Sérgio Moro E Deltan e da Laiol Mas parece que eles Têm que realmente Arrumar outras Outras Ocupações O chat Pode ajudar a gente Inclusive Com sugestões A gente pode mandar Para eles O que vocês acham Que o Sérgio Moro Depois da cassação Pode fazer? Exatamente A gente vai ter Agora O quase ex-senador Sérgio Moro Vai ter que responder Pelos crimes que cometeu E lembrando que ele está Sendo investigado Por um crime eleitoral Tem outros Que o Sérgio Moro Vai ter que responder ainda Só lembrando que O Dallagnol A pretensão dele É lançar A esposa Ele está Ele está no esforço Para lançar a mulher Candidata lá no Paraná Também Uma tradição desse pessoal Não é parece Rodrigo? É Assim tudo É um grande empreendimento Familiar Rosângela Eleita por São Paulo Agora A companheira do Deltan Dallagnol A esposa dele Também seria lançada Não sei se candidata Deputada federal Estadual Enfim Está também de olho Nas eleições lá No Paraná O Sérgio Moro A questão só Para a gente concluir Nós estamos já com o tempo Aqui esgotado É saber o timing Porque ele certamente Vai ser derrotado No TRE do Paraná Aí ele pode recorrer Ao TSE E ao Supremo Isso pode se alongar Durante muitos meses Pode ser que ao longo De todo o ano que vem Não é isso Guilherme? Ele não perde o mandato Imediatamente Ele recorre E fica no mandato Ele só perde o mandato No TSE Se ele tiver condenação No TSE Mas aí é aquela coisa O contexto político Pesa também nessa hora O TSE Se o contexto político Para o Sérgio Moro Tiver ruim O TSE faz uma Uma tramitação A jato Sem constrangimento Como foi no caso Do Deltan Dallaiol A tramitação Do Deltan Dallaiol Eu falei isso na época Independentemente Se foi correta Ou não a decisão Aquela tramitação Foi completamente atípica Foi uma tramitação Política Porque queriam Caçar o Deltan Dallaiol E a tramitação Foi super rápida Diversos outros deputados Estariam respondendo Até o último dia De 2026 E nada aconteceria Com o Moro Pode acontecer Uma coisa muito semelhante Agora sim Ele está tão esforçado Em manter E mostrar que topa tudo Para manter o mandato Que talvez a grande punição A ele Imposta pelos seus adversários Políticos Seja essa Deixar ele Se rastejar Em praça pública Pelo mandato Fazendo tudo Que ele Estiver disposto A mostrar Que ele está Para fazer Em nome de um mandato E aí chega lá E caça Mais para frente Depois dele ter Tentado bastante É Acho que vai ser esse O futuro aí Do Sérgio Moro É isso né Vivian É isso Guilherme Super obrigada Querido Então a gente se reencontra Essa semana Aqui no Excel Um beijo para você E boa terça-feira Obrigado Bom programa Até amanhã Até amanhã Nosso chat já tem Algumas sugestões Já tem várias pessoas Falando que o Moro Pode pedir a sua segurança Ao FBI Já que ele tem Uma relação muito próxima Com o governo dos Estados Unidos E a Júlia Duarte Acho que ele poderia Formar uma dupla sertaneja Com o Deltão O Pato e o Marreco Com todo o respeito Aos animais citados Nessa dupla sertaneja Mas talvez seja um caminho Botei uma voz boa O Moro Vai ser ótimo Para ser cantor Vai ser Para cantar Falaram aqui também Que ele podia se inscrever Noeja Bom vamos lá Rodrigo Vamos lá Vamos adiante Olha as dificuldades Que o Sérgio Moro Está enfrentando Por ficar no meio do caminho Ele uma hora É bolsonarista Outra hora Ele denuncia o Bolsonaro Vocês se lembram Ele virou ministro Depois saiu brigado Com o Bolsonaro Porque ele achou Que brigando com o Bolsonaro Ele ia se lançar Com uma terceira via Um oportunismo Uma leitura Completamente equivocada Sobre a política brasileira Ele achou que ele Seria o rosto Da chamada Terceira via Quando percebeu Que não havia chance Recuou E se elegeu senador Ao lado do Bolsonaro Foi aos debates Do Bolsonaro Contra o Lula Ficou na primeira fila Para ajudar o Bolsonaro E supostamente Para constranger o Lula Como se o Lula Fosse se constranger Com a presença menor De Sérgio Moro Em alguns debates Depois Ele se elege Para o Senado E agora Ele fica de novo No meio do caminho Ele vai às reuniões Bolsonaristas Contra o Flávio Dino E no dia Da sabatina Ele se abraça Com o Dino Então O Sérgio Moro Está procurando Um lugar impossível Tem alguns setores Jornalísticos Por assim dizer Sabe aquele site Que o pessoal chama As Antas Eles Esse site também Buscava esse lugar impossível A Anta que agoniza A Anta que agoniza Era o site De apoio ao Moro Esse lugar impossível Eu não sou Moro Eu não sou nem Bolsonaro Nem Lula E ficaram E morreram Morreram Aí Jornalisticamente E morreram Como a área de influência Da direita também Por que eu estou falando isso? Porque ontem e hoje Foram divulgados alguns dados Na pesquisa Datafolha Mostrando que A chamada polarização Entre os lulistas E os bolsonaristas Segue intacta Pesquisa Datafolha Aqui a manchete principal A polarização É hoje a mesma Do pós-eleição Então se o país Avançou um pouco Em 2023 No campo institucional E do meu ponto de vista O Eduardo Moreira Já falou disso aqui Na abertura E eu acho também Do ponto de vista institucional O Lula Avançou um pouco Conseguiu Tirar um pouco Da força do Bolsonaro Institucionalmente Fez isso Dialogando com os militares Reduzindo a pressão Na área militar Fez isso No campo do judiciário Indicando mais Dois ministros Fortemente Anti-lava-jatistas E anti-bolsonaristas Institucionalmente O país Se moderou um pouco Mas na sociedade Na base social A divisão continua Então 30% Quando se pergunta Você é petista Ou bolsonarista E tem uma escala De 1 a 5 30% Petistas Mas daí não é que é militante Do PT É simpatizante Do Lula E do PT Ou do que significam Lula e PT De uma maneira bem geral Não quer dizer Que sejam de esquerda Também É assim Simpatizam Para o lado do Lula E para o lado do PT 30% Para o lado do Bolsonaro 25% Então é muito próximo E tem um detalhe Nós vamos mostrar daqui a pouco O gráfico aqui Tem um detalhe Quando se pergunta assim Você se arrepende Do voto que você deu Na última eleição É outra manchete Que nós temos aqui também As pessoas Não se arrependem 90% Tanto do lado do Bolsonaro Quanto do lado do Lula Repetiriam o voto Então se a gente tivesse Uma outra eleição hoje Mantidos os candidatos Lula e Bolsonaro O resultado talvez Fosse muito parecido Eu acho que o que faria a diferença O Bolsonaro tinha a máquina E isso deu um empurrão final Porque ele usou a máquina Naquela reta final Com aqueles auxílios todos Para taxista Para caminhoneiro Subindo o auxílio emergencial Usando a Polícia Rodoviária Federal Bloqueando estrada Despejando dinheiro E mesmo assim perdeu Então eu acho que a diferença Que faria hoje é Continuaria havendo polarização Mas com uma vantagem Para o lado do Lula Que é aliás A avaliação feita Pelo Gilberto Kassab também Então o Lula Leva vantagem Mas a polarização Na sociedade Prossegue Vamos dar uma olhada Nos... O Lula aí vibrando Vamos dar uma olhada Aqui nos gráficos Desta pesquisa Que eu acabei de citar Olha como praticamente Não se mexe Impressionante Vivian e William Em dezembro de 2022 Logo depois das eleições Quando se perguntava Você é mais petista Ou mais bolsonarista A linha vermelha É a linha assim Petista Olha Estava em 32% Um ano atrás Aí anda, 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 anda Na verdade quase não anda E fica em 30% Então uma queda Dentro da margem de erro aí E bolsonarista Exatamente o mesmo número 25% em dezembro do ano passado 25% agora Tem um meio do caminho aqui Que é esse 20%, 21% Que fala assim Nenhum Nem de um lado Nem do outro É esse tamanho aqui Que inclusive a turma Da terceira via Achava Ah, então tem um espaço aqui Para crescer Na hora H Esse pessoal se divide Fala nenhum Nem outro Mas escolhe um lado Depois você tem assim A turma que não é assim Petista Mas é mais próximo Mais simpático 10% Então se você somar O que é petista 30% Com o que é próximo Ao petismo 10% Dá 40% De saída Para o Lula E para o Bolsonaro Se você somar 25% Com 7% Que dizem que são Mais próximos do Bolsonaro Dá 32% Então tem uma leve vantagem Ou uma vantagem Bastante razoável Para o lado do Lula Mas praticamente O quadro não se mexe Isso é que é impressionante Como está assim Sedimentada Essa divisão Na sociedade A economia Como a gente já vem falando Nos últimos meses Deu algum alívio também Então o Lula avançou Institucionalmente Conseguiu Aprovar os nomes Que iria para o Supremo Tribunal Federal E no campo da economia A gente viu que nos últimos meses O desemprego caiu Os juros voltaram a cair Então a gente tem uma perspectiva De dinheiro saindo do mercado financeiro E indo para investimento E o PIB está rodando A 3% Então A gente tem uma sensação De alguma estabilidade E de algum otimismo Para o ano que vem Com o Lula Ainda no controle político Não há uma crise Como há por exemplo Em outros países Aqui da América do Sul Os governos A gente já falou disso No Chile Na Colômbia Que rapidamente Entraram em crise Aqui o Lula conseguiu manter Não ganhou terreno Mas também não perdeu Ganhou um pouquinho Na economia E institucionalmente E a gente vem falando disso O Edu já falou também Na abertura Mas eu acho importante frisar Como o governo Depois de fazer essa batalha Pela estabilização da economia Vai partir para a batalha Da segurança pública Então hoje Esse aplicativo Que eu vi o William falando aqui Ainda não está disponível Mas tem a campanha De lançamento do aplicativo Só isso mostra Como o governo percebeu Que precisava Precisava reagir E lançar esta campanha Dialogando Não é aquela história Ah, mas essa coisa de segurança Interessa a classe média Não interessa Ao povo que está lá No ponto de ônibus Com o seu celular Passa o motoqueiro E rouba o celular Então é um problema Gravíssimo E às vezes as pessoas morrem Por causa de um celular O pobre O trabalhador No ponto de ônibus A caminho de casa Indo para a estação de metrô Estação de trem Seja lá onde for no Brasil Principalmente nos grandes centros No Nordeste Isso está muito forte também A sensação de insegurança Nas grandes cidades E tem um discurso Bolsonarista crescendo No Nordeste Nas capitais Por causa da insegurança Então é uma pauta Que precisa ser tocada O governo está tocando Eu já vi Eu não vou entrar nesse detalhe Porque o Edu O William A Vivian Já trataram disso aqui no começo Que é uma boa ideia Mas que tinha que ser Operacionalmente um pouco mais ágil Vamos ver Pode ser que nos próximos dias Isso se desate E vá parar Lá na ponta Que é onde interessa Mas eu queria chamar a atenção também Que essa é uma pauta Tão central Que olha que no campo Eu não estou dizendo no campo do PT No campo da esquerda Mas no campo democrático Ou não bolsonarista De uma maneira geral Passa a ser uma pauta central E olha o que está acontecendo em São Paulo De novo A gente comentava aqui antes do programa Com o William O Datena Que é um símbolo Desse discurso Da questão da segurança pública Pelo programa que ele apresenta No final de tarde Ontem Pela enésima vez Pela décima vez Sei lá quantas vezes O Datena Sinalizou Que vai participar Da campanha eleitoral municipal Dessa vez em parceria com quem? Com a Tabata Amaral Para quem não é de São Paulo Vamos retomar aqui Você tem o atual prefeito Ricardo Nunes Que é candidato à reeleição É do MDB Você tem o Boulos Com apoio do Lula E você tem a Tabata Tentando ser a terceira via em São Paulo Aqui o Boulos O Boulos e o Lula Nesse fim de semana tiveram juntos Lançaram Entregaram casas De um conjunto habitacional em São Paulo Então é a chapa de centro-esquerda Boulos Talvez até com a Marta como vice Como a gente já citou Mas no meio do caminho Tem a Tabata Amaral A Tabata Amaral Que é uma deputada do PSB Do partido do Alckmin E do partido atual Do Dino E do Márcio França E foi o Márcio França Do PSB Quem fez o anúncio Amanhã Esses olhos vão focar em você Põe na tela a garrafa Que é uma das frases Que o Datena usa no programa dele O Garrafa é um jornalista Que trabalha com ele Então olha só Ele fez aqui a dobradinha A Tabata E o Datena O Datena traz Claro Esse discurso da segurança pública Tem que ir para cima do bandido Tem que ir para cima do crime E gera uma certa É... Eu não diria uma confusão Mas muda um pouco o eixo do debate Porque se vier essa chapa Eu não sei Tenho sérias dúvidas Se o Datena na hora H Não pula fora E fica ainda lá na band Eu acho que a cada campanha dessa Ele renegocia o contrato dele Lá com a família Saad Quatro vezes Quatro vezes já Em 2018 Em 2016 Ele falou que era candidato A prefeito de São Paulo Desistiu 18 candidatos ao Senado Desistiu 20 candidatos a vice Na chapa com Mário Covas Desistiu 2022 candidato ao Senado De novo Tinha conversado com o Bolsonaro Porque ele transita também Ele é que nem o Marcelinho Carioca Ele transita Onde o lá O vento está melhor Então ele quase foi candidato ao Senado Ano passado Pelo PDT Não era? Pelo PDT Pelo PDT Mas desistiu também Desistiu O PDT chegou a fazer até cartaz Bem-vindo Datena E ele não apareceu Para filiação ao PDT Ou para a campanha Mas seja como for Ele está trazendo para o lado Nada Assim Nada mais do que A candidata do Alckmin Que é a vice Do Lula É a Tabata Amaral Em São Paulo O Alckmin Tem como candidata Em São Paulo Na capital A Tabata Amaral Que é esta aqui O Datena Cogitar ser o vice Ele traz para esse setor De centro Vai Porque a Tabata não é de esquerda De centro Traz para esse setor A pauta da segurança pública Tira da extrema direita Bolsonarista O monopólio desse tema Só isso já mostra também Como essa questão da segurança É forte É central E já está na preocupação Dos principais candidatos Aqui em São Paulo No Rio de Janeiro Belo Horizonte Em todas as principais Capitais brasileiras Esse tema É hoje central É importante Que Lula Que o setor democrático Alckmin O PSB PDT PSOL Todos os setores Que não são bolsonaristas Façam esse debate Porque não pode deixar Como um monopólio De quem faz De maneira torta Achando que vai resolver O problema Distribuindo arma Como o Eduardo Bolsonaro Depois de todos os crimes Dos problemas Que nós tivemos Nos últimos dias Insistindo Dobrando a aposta Tem que botar arma Assim na mão do povo Então não pode deixar Na mão deles Temos que fazer o debate E esse debate Tem que ser feito Pelos vários atores E é bom que o governo Lance esse programa Para evitar roubo Do celular Tomara que dê certo Eu fico na torcida Como cidadão E também politicamente Acho importante E que esse debate Seja feito Na campanha municipal Eu vejo muitas vezes Assim Ah, mas não é tema municipal Segurança pública É tema dos estados É verdade Só que nas grandes cidades É o tema da vida Então não dá para passar Por uma campanha De prefeito em São Paulo Rio, Salvador Fortaleza Manaus Sem tratar desse tema Imagina Manaus O norte do país Confrontado com as facções Tudo bem A segurança pública É o governador Mas o prefeito Pelo peso que tem De alguma maneira Tem que articular E tem que estar atento Também A prefeita Ou o prefeito Tem que estar atento A esse tema O que eu acho interessante É que o Lula O Lula Tem condição de transitar bem Dos dois lados Porque durante muito tempo A gente já disse isso aqui A esquerda ficou sempre Naquele discurso Precisamos melhorar Diminuir a desigualdade Combater a desigualdade Programas sociais Melhorar As condições nos presídios Tudo isso é verdade Só que nós precisamos Dar a resposta Um pouco mais rápido Para quem está sofrendo Lá na ponta O trabalhador Então o Lula Tem condição de jogar Nos dois campos Ao mesmo tempo Trazer esse tema Botar o peso do governo Como eu dizia no começo O Bolsonaro quase ganhou A eleição Depois do que fez Na pandemia Porque teve O empuxo final Da máquina O Lula tem A máquina federal E também tem condição De coordenar Um programa Para diminuir Pelo menos Essa sensação E essa realidade De insegurança Nas grandes cidades brasileiras O Bolsonaro Sabe falar De arma De tiro De violência Mas do lado social É muito ruim De serviço O Lula Já começa melhor Porque ninguém discute Que ele teve Os programas sociais Mais marcantes Dos últimos 30 anos No Brasil São 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 a marca do Lula Da Dilma Desse campo Progressista Ontem mesmo O Lula esteve No Amapá Entregando casas Teve uma cena Bem tocante De uma senhora Que recebeu a casa E durante o discurso O Lula O Lula ficou ali Do lado Só ouvindo Eu até achei Que ele fosse Intervir E aí a moça Conta que Ela recebia Bolsa Família E com Bolsa Família Ela pagava o aluguel E às vezes Não sobrava dinheiro Para mais nada Não sei se nós Temos aqui um trechinho Essa aqui Vamos dar uma olhada Um trechinho Foi um momento Bastante emocionante Lá em Macapá Capital do Amapá Vamos ver Presidente Por muitos anos Na minha vida Eu paguei aluguel Com a Bolsa Família Eu deixava de comer Para me quitar Minha honra De comer o aluguel Como muitos aqui Que é chefe de família Como muitos aqui Tem um projeto Para cada salário Da Bolsa Que sai todo mês Que já vai lá Mete o cartão E tem uma esperança De que está ali Para suprir algo Na sua vida Supri o meu aluguel E por causa Da Bolsa Família Muitas das vezes Eu não fui para a rua É um momento de emoção Que o Lula Não fala nada Ele só fica ali do lado Ouvindo o depoimento Desta moça Desta senhora É curioso Que ela fala muito Chefes de família E aqui o Lula Desde o primeiro governo Ele faz isso No caso da entrega De casa A chefe de família É a mulher Porque o Lula Viveu isso Com a família dele Quando era criança Mais da metade Dos lares brasileiros Eles são liderados A gestão do lar E quem coloca de fato Comida na mesa São as mulheres Pois é E muitas vezes Os homens Vão embora Casam de novo Não dão assistência Pelo menos financeira Que seria o básico Para quem ficou O Lula viveu isso Na infância dele E por isso que tem Essa coisa de Na hora da entrega De casa Você pode ver Todos esses eventos As mulheres É que estão à frente E isso é Não é só simbólico Não Isso é a realidade Lá na ponta Então Isso aqui O Lula já tem E eu vejo também Muita gente dizendo assim Ah O Lula não está Fazendo programas novos Está só voltando Para os programas antigos Bolsa Família Minha Casa Minha Vida Gente Só isso Como se fosse pouco Em 2023 Depois do que nós vivemos De seis anos De Temer Bolsonaro Desmonte do Estado Pandemia Retomar isso aqui Já é um tremendo Um alívio Eu acho assim Não é pouco É o que dá para fazer Nesse momento Com o Estado brasileiro Tendo sido desmontado Como foi E quando a gente compara Com o que está acontecendo Por exemplo Na Argentina Aí a gente vê Como é importante Ter esses programas Ah São programas básicos Não avança tanto Mas olha Para dar conta Do momento De maior sofrimento Que as pessoas Estão vivendo Olha o que está acontecendo Com a Argentina Com a Ministra Do chamado Capital Humano O Millet inventou Esse nome lá Ministério do Capital Humano Ontem ela foi Para a televisão Olha aqui O Millet e o Bolsonaro Essa aqui Foi para a televisão E fez uma ameaça Quem for para Manifestação de rua Contra o governo Millet Vai ter O seu benefício social Caçado Isso é fascismo Num estado bruto Vamos ver Se eles vão conseguir Levar isso adiante Mas estão dobrando As apostas Uma atrás da outra Teve aquele decreto Da outra ministra Da Patrícia Buric E agora essa ministra Já rodamos mais cedo Acho que não é nem o caso De rodar de novo Até porque foi Em espanhol No Desperta O Leandro de Moura E passou esse vídeo aqui Mas quem tiver curiosidade É um vídeo de um minuto Mais ou menos Um pouquinho mais que isso Em que ela faz Com uma voz muito calma Assim uma voz muito calma Olha se você for A manifestação Com seu filho O seu benefício Será suspenso É um negócio brutal E eu tenho visto Também as entrevistas Na rua As pessoas na Argentina Estão chocadas Assim Com o nível De ataque Que o Millet Vem promovendo Já nessas primeiras semanas Então aí a gente tem O contraste Um governo que vai Retomando programas sociais E que tem que dar conta Da questão da segurança Também E um outro governo Que está desmontando O Estado Como o Bolsonaro E o Temer fizeram Então vamos ver Quem é que sai ganhando No meio desta batalha Apesar da direita Estar avançando no mundo E o tempo do Lula Não ser o tempo Das redes sociais As redes sociais Cobram coisas muito rápidas E ele vai Nesse Sabe assim Entregou mil casas No Amapá Entregou mais Quinhentas Aqui em São Paulo Nesse evento Com boulos Não é tanta gente Mas olha Quem recebe uma casa Dessa aí E que não é presente Não é favor É um programa Do Estado brasileiro Não esquece E isso Politicamente também Deixa uma marca Bastante forte E é isso que a gente Vai acompanhar Eu acho Ao longo de 2024 Um embate Muito duro Porque o bolsonarismo Como eu mostrei aqui Na pesquisa do Datafolha Segue no nível Muito parecido Com o que estava Na eleição Mas o presidente Lula Mantém a força A economia está estabilizada E ele tem a máquina Ele tem o Estado Tem como dar respostas E tem as ferramentas Precisa saber usar Com competência E também fazer a comunicação De maneira mais efetiva Como parece que começou A gente viu Na campanha Nas campanhas Que destacamos aqui também Como aquela Na farmácia popular Era isso Vivian e William Muito bom Rodrigo Obrigada Vamos para o Rio de Janeiro Então para a gente conversar Agora com a Heloisa Vilela Helo Bom dia para você Bom dia pessoal Bom dia Vamos falar da Braskem Uma websérie lançada Pelo canal Na rede De Alagoas Com base Numa série de documentos Mostrou em detalhes A situação de cada uma Das 38 minas De Salgema Da Braskem Em Maceió A apuração A gente revelou Que nas minas Classificadas como Estáveis O teto Continua desabando Da camada subterrânea A mais de 900 metros Essa reportagem Apontou também Que uma caverna Do tamanho De três estátuas Do Cristo Redentor No Rio de Janeiro Avança Rumo à superfície E aí Helo A gente fica aqui Se perguntando Como é que a Braskem Conseguiu omitir Tudo isso Das autoridades E ainda obter licenças Para abrir Essas outras minas Ao longo do tempo Pois é Vivi O problema é pior Do que isso É porque a Agência Nacional De Mineração Tinha conhecimento Sim Dessa Investigação Desse acompanhamento Das minas E foi renovando As licenças Mesmo assim Avisou para a Braskem Que as minas Tiam que ser fechadas Com material sólido Caso contrário Elas não seriam estáveis É justamente O que está acontecendo Porque a Braskem Não seguiu O que a agência Disse Algumas minas Elas preencheu Apenas com água Sob pressão Água pressurizada E outras com areia E elas continuam Se deslocando Em direção A superfície Da cidade De Maceió Esse jornalista Tiago Correia Eu conversei rapidamente Com ele ontem Ele conseguiu 16 mil páginas De documentos Que mostram Esse acompanhamento Detalhado De cada uma Das minas Mostra também Que algumas minas Desapareceram Pelo menos Cinco delas Pararam de ser acompanhadas E depois Quando foram lá Tentar acompanhar Não sabiam nem Onde estavam mais Porque elas De alguma maneira Foram fechadas Por um deslocamento De solo Então A situação ali Está recebora Por vários motivos Primeiro Abrasquinha Acompanha isso tudo E não informa A população De absolutamente nada Número dois Existe um inquérito Da Polícia Federal Aberto há quatro anos Para apurar O que acontece ali Que nunca levantou Nada disso E que o jornalista Foi lá e conseguiu Mostrar o que está acontecendo Como assim Que a Polícia Federal Não conseguiu Esses documentos Então o número De perguntas Que essa apuração Desses jornalistas Levanta É ainda maior Porque a gente vê Vocês estão vendo Os desenhos Das crateras Elas estão Todas mapeadas Eles estão Acompanhando Todas elas Existem algumas Que eles já sabem Que se uniram E formaram Uma cratera Ainda maior Uma delas Está a caminho Rápido Da superfície Mas ao que tudo indica Ela vai chegar Ainda dentro Da lagoa De Mundau Então não vai Abalar as casas Que estão ali Abandonadas Mas outras Estão a caminho Da superfície E vão Chegar A tona Digamos assim Debaixo De áreas Residenciais Que hoje em dia Estão abandonadas Porque as pessoas Tiveram que sair Dessas regiões Então eu acho Que assim O principal Disso tudo Além claro Dos detalhes técnicos Que vieram à tona Que são estarrecedores É o fato Das autoridades Não terem agido Ou não terem Ficado sabendo Apesar dos estudos Existirem E a população Claro Que é sempre Deixada de lado Nunca merece Informação Pelo visto De acordo Com o que a gente Vê aí Que a Braskem fez E tem mais também Essa exploração Do Salgema Ali começou Com uma empresa Chamada Triquem Primeiro Depois passou Para Salgema E depois passou Para Braskem Agora se a gente Pegar a diretoria Dessa primeira empresa A gente vai encontrar Dois diretores Na atual Braskem E um deles Na Odebrecht Pessoal que está Envolvido hoje Com a mineração Ou seja Não tem segredo nenhum Todo mundo sabe De absolutamente tudo Enquanto a Ilô falava Estava na tela Porque eu fico Lembrando sempre Que tem gente Que nos ouve E não consegue assistir Seja porque está Nas estações No rádio E acompanha O nosso programa Pelo rádio E algumas pessoas Também vão pela internet Mas estão mais No som Do que na imagem Eu queria só Deixar a informação Vivian Ou a Ilô Eu não sei quem é Que tem isso Mais fácil Quem quiser Porque é um relatório Muito interessante Tem uma espécie De um mapa Além das imagens Em si Tem um mapa Que vai trazendo Os vários pontinhos Onde tem Perfuração Onde enfim Onde houve trabalho De mineração São Me parece que Dezenas Pelo que eu vi Ali no mapa Então um relatório Bem interessante Quem tiver Possibilidade depois Vale a pena Está no site Na rede É isso E Vivian Quem quiser Depois consultar Não é isso Eloísa Exatamente É uma série De reportagens De um grupo Chamado Na rede E só para a gente Descrever Para quem não está Vendo Rodrigo Eles mostram Como que Essas mais de 30 minas Algumas delas Estão ainda Na camada De salgema Na camada De sal Que vinha sendo Explorada Então claro É uma camada Mais dura Várias delas Estão Metade Na camada De sal E a outra Metade Já no terreno Arenoso Que tem Acima E outras Ainda Estão Totalmente Fora Da área De sal Ou seja Todas elas Estão caminhando Para a superfície De Maceió Perfeito Então é uma descrição Bastante gráfica Também Vale a pena Quem tiver interesse Nesse assunto Depois se aprofundar Está lá Nesse site A série de reportagens Na rede Você põe na rede Braskem Maceió Você vai encontrar Essa série de reportagens Mas eu queria trazer Para a Helô Para além desse fato Que ela está aqui Nos detalhando Hoje Esse relatório Eu sei que a Helôisa Nesses últimos dias Está no Rio de Janeiro E não em Brasília Mas ver se ela tem novidades Qual é a expectativa Para a CPI A gente falou bastante Da CPI Na semana passada Naquele dia Em que o Dino Estava sendo aprovado No Senado Federal A CPI foi instalada Temos novidades Heloisa Em janeiro A CPI vai ser instalada Já tem relator Avançou alguma coisa Como é que você está Acompanhando esse tema Da CPI Federal Para investigar tudo isso Olha Rodrigo Como você provavelmente Leandro Foi na base Da pancadaria Que saiu aquela CPI Custou Mas saiu E o presidente É o Omar Aziz E já existia Essa conversa De que o Aziz Seria o presidente Quem fez todo o esforço Para a CPI sair Foi o senador Renan Calheiros Que é do Alagoas Do estado de Alagoas Agora Existiu uma oposição Ali do PL De Não queriam permitir Que o Renan Fosse relator De jeito algum Acontece Que a CPI Funciona da seguinte Maneira Uma vez votados Presidente E vice O presidente É que indica O relator Não é uma votação Da comissão Então O senador do PL Ficou dizendo Não Eu quero um compromisso Do Omar Aziz De que ele não vai Indicar o Renan Calheiros E o Omar Aziz Respondeu Ninguém manda em mim Aqui Eu faço Que eu bem Entender Foi bem assim mesmo Então a gente sabe Que no bastidor Ele tem um acordo Com o Renan Para indicar o Renan Para a relatoria Isso oficialmente Ainda não foi feito E essa CPI Começa a funcionar Em fevereiro Não vai ser nem Em janeiro Eles vão Passar o recesso Parlamentar E depois é que vão Começar os trabalhos Da CPI em fevereiro Mas eu acho Rodrigo Que é super importante A existência Dessa Investigação No Senado Federal Trazer Para o Congresso Porque você viu Pelo que a gente Acabou de mostrar Desse relatório Que não é só A Braskem Não é só O governo de Maceió E não é só O governo de Lagoas A Agência Nacional De Mineração Também tinha conhecimento Do que estava acontecendo Então você tem Agentes federais Você tem o financiamento Do BNDES Que para muita gente Também é condenável O BNDES Devia ter exigido Outras Outro tipo de estudo De impacto ambiental Para aprovar Esses empréstimos Então você mexe Com vários atores Do país E não só Locais Por isso que eu acho Super importante O funcionamento Dessa CPI Como ela vai andar A gente não sabe Mas é aquele negócio A CPI sempre pode Acabar levantando Muito mais coisa Trazendo Uma quantidade De dados Muito maior Do que até As pessoas Que bolaram A CPI Imaginavam Então vai ser Um começo De ano Bastante Interessante Em Brasília Porque acho Que esse assunto É fundamental A Braskem Tem pedidos De exploração De salgema No litoral Norte De Alagoas Que estão tramitando E quer também Explorar salgema No litoral Do Espírito Santo Então tem muita coisa Para acontecer E muitos riscos Que precisam Ser analisados E a população Tem direito A informação Sabe Acho que isso Que é fundamental Porque ela não Teve até hoje Perfeito Elô Vamos girar a pauta Aqui para a gente Falar sobre a situação Em Gaza Contigo também O Hamas Divulgou ontem Um vídeo Em que três reféns Idosos Fazem duras cobranças A Israel No vídeo Um homem identificado Como Hayen Berry De 79 anos Conta que convive Com várias pessoas Detidas Com doenças crônicas E diz Não entender Porque foram Abandonados Por Israel A gente tem aí As imagens No telão Para vocês A situação Dos reféns Do Hamas Ganhou visibilidade Depois de soldados De Netanyahu Matarem por engano Três israelenses Que fugiram De um cativeiro Do grupo palestino A gente também Já falou disso Essa semana Eles usavam bandeiras Brancas Pintadas com pedidos De socorro Feitos com restos De comida A gente sabe também Que a ONU Hoje Deve ser hoje Já tinha sido adiada Uma nova A votação Para uma nova resolução Que pede Uma pausa humanitária Na guerra E ontem também O secretário de defesa Dos Estados Unidos Que está em Israel Pediu ao país aliado Mais esforços Para proteger os civis Ressaltou no entanto Que o apoio De Washington A Tel Aviv É inabalável E no mesmo dia Ontem ainda A Human Rights Watch Acusou as forças Israelenses De bloquear Deliberadamente O fornecimento De água Alimentos E combustíveis Em Gaza Mais de dois meses E a situação E a situação E a situação Só piora A cada dia A gente não vê Uma solução Ao contrário A gente vê Só a violência Do governo De Netanyahu Cada vez Mais latente Mais perigosa Naquela região São 74 dias De massacre Até agora Então essa afirmação Do secretário de defesa Dos Estados Unidos Que se pronunciou Ao lado Dentro do gabinete De guerra De Israel É muito preocupante Porque ele fala Que é preciso Reduzir os riscos Para a população Civil Sério? Você está falando Sério? Depois de quase 20 mil civis Mortos? Isso não é nem Brincadeira Esses reféns Usaram a palavra Abandonados Muito interessante Porque o irmão De um daqueles Jovens reféns mortos Esses três Que você mencionou Também no funeral Do irmão dele Falou O mesmo exército Que te abandonou Meu irmão Também te matou Então existe Uma movimentação Pelo menos Das famílias Dos reféns Exigindo que Israel Pare com essa guerra E consiga Poupar a vida Dos reféns Agora A discussão Tanto Israel Como nos Estados Unidos É cada vez mais Intensa Porque o exército De Israel Não tem a menor Intenção De parar com essa guerra E não é uma resolução Da ONU Super aguada Como essa que deve Ser votada hoje Que vai parar Absolutamente nada Para que os Estados Unidos Exijam o fim Desse massacre Em Israel É preciso que o presidente Joe Biden Esteja absolutamente Convencido Que as chances Políticas dele Foram por água abaixo Isso está começando A acontecer Porque hoje O New York Times Divulgou uma pesquisa Que mostra Como que o apoio Ao Biden Entre a camada mais jovem Da população Evaporou Está indo embora Cada vez mais rápido Então o número De eleitores Hoje Que condenam A política de Biden Para o Oriente Médio Para a questão Da Palestina Também está caindo Rapidamente A pesquisa Essa pesquisa Que o New York Times Está mostrando Na capa de hoje Mostra que 57% dos americanos Hoje Rejeitam A política de Biden Para a Palestina E apenas E outros 38% Apenas Acham que ele Está fazendo melhor Do que Trump Faria Então isso Para ele É um absoluto Desastre Entre os jovens De 18 a 29 anos 75% Condenam A política De total apoio De Biden A Israel E sem falar Que também Está aumentando A pressão econômica Porque os rebeldes Do Iêmen Já conseguiram Bloquear quase Toda a passagem De navios Ali pelo Mar Vermelho Então o secretário De defesa Dos Estados Unidos Nessa visita Que fez a Israel Ele foi lá Montar uma coalizão Multinacional Para defender O tráfego Tráfego De navios No Mar Vermelho Eles estão Preocupadíssimos Passa muito Comércio Passa muito Petróleo Por ali E algumas Grandes empresas Como a grande empresa De containers Da China Anunciou que não vai mais Fazer nenhum tipo De negócio Com o Israel Não ficou muito claro Se é uma oposição A guerra Se é uma preocupação Com a situação Dos rebeldes No Mar Vermelho Mas fato é Que não vai fazer A BP A British Petroleum Também anunciou Que não passa mais Por ali Ou seja Os efeitos Vão sendo sentidos Em Israel Também Existem outros efeitos Os aeroportos Estão com um funcionamento Minúsculo Então hoje Saiu a notícia De que eles demitiram 200 pessoas Puseram várias outras Com uma redução enorme De carga horária Então os efeitos Vão acontecendo Agora nada disso Se compara Ao efeito devastador Dessa guerra Junto a população palestina Né gente Porque quase 20 mil mortos Realmente É uma coisa assim Tão absurda Que a gente fica Sem ter como Como até contar Justificar Explicar Né Ataques que continuam Na Cisjordânia Fora da faixa de Gaza Assassinatos Prisões Tem mais de 4.500 pessoas Presas na Cisjordânia Foram presas Na Cisjordânia Desde que esse conflito Começou É a gente faz sempre Essa conta por aqui Né 2 mil Aliás 20 mil mortos Em Gaza Seria o equivalente A 2 milhões de mortos No Brasil É 1% da população De Gaza Aproximadamente Então Olha o volume É quase 3 vezes O que morreu Na pandemia E a gente Lembra muito bem O que significou A pandemia Toda a família Todo mundo conhecia Alguém Que faleceu Durante a pandemia Então seria o equivalente A 2 milhões De mortos No Brasil E só para lembrar Ilô Você citou aí Esse episódio E essa complicação Ainda a mais Na guerra Que é o bloqueio No Mar Vermelho Nós vamos tratar Já já disso Logo mais adiante Com o Rogério N. Tablian Esse desenho Geopolítico A guerra também Influenciando economicamente No trânsito Dos barcos E navios gigantescos Então Portanto A economia também Ali no Oriente Médio Afetada A gente vai explicar E voltar a esse tema Já já Com o nosso próximo convidado Né Vivian Isso Logo mais A gente traz Então O Rogério Na tablian Para a gente bater um papo Com ele sobre isso Ilô querida Obrigada então Uma boa terça-feira Para você A gente se reencontra Por aqui essa semana ainda Para vocês também Tchau 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 9 horas e 55 minutos Está na hora do nosso Giro de Notícias O Papai Noel não é trouxa Lula deve excluir de indulto de Natal réus do 8 de janeiro integrantes de facções e condenados por crimes hediondos Descontrole na Anvisa Desde 2021, Brasil não tem dados sobre medicamentos vendidos com receita São as manchetes nessa manhã de terça-feira no Giro de Notícias Como é que é o negócio ali? Deu a louca no Papai Noel, é isso? O PH mandou bem nesse giro O PH está enlouquecido Enlouquecido, adorei O PH já foi embora Parece propaganda das Casas Bahia, antigamente, lembra? Deu a louca no papão Deu a louca no Papai Noel, mas não é isso É que é o indulto de Natal que todo ano o Presidente da República pode conceder Mas a decisão do Lula é não conceder para a turma do 8 de janeiro e nem para as facções Para as facções PCC, Comando Vermelho e outras Para não dar moleza para essa turma que coloca em risco o Brasil de formas diferentes Mas, de qualquer maneira, são ameaças E aí o indulto de Natal não deve valer para esses dois segmentos É o que está aqui no nosso Giro, Vivian Maravilha! Vamos lá, a gente tem o Lucas Rocha já pronto para a gente conversar por aqui, pessoal Tem? Oba! Então vamos ver as últimas notícias do dia Está parecendo um rolê ICL, tanta vinheta A gente tem umas 90 vinhetas no rolê ICL A gente está competindo agora Não é? E o Lucas, que vem com camisa tipo Chico Sá Gostei também, hein? A gente tem, ó Um Chico Sá Está combinando Será que ele fica sabendo do figurino aqui de São Paulo? Rola um e-mail aí, né? Rola um e-mail Que combinou um pouco com o figurino da Vivian O meu e do William tem graça, né? Camisa azul, camisa cinza Deixa eu ver O meu tem, o meu está bonito O meu é que é muito Não vamos nem trazer esse tema aqui do figurino para a discussão Porque senão vou ter que revelar algumas coisas aqui Vamos para o Lucas Lucas, conta para a gente aí Bom dia para você, querido Vamos começar falando sobre o texto Que revisa o novo ensino médio, né? Que pode ser votado hoje Que vem sendo criticado por especialistas A gente tem esse destaque no ICLnoticias.com.br, né? É isso, Vivian O nosso principal destaque do ICLnoticias hoje É sobre essa possível votação do novo ensino médio Do texto do novo ensino médio, né? Na Câmara dos Deputados Está prevista Pode ser que aconteça hoje Pode ser que não aconteça, né? Tem algumas incertezas na pauta da Câmara Na pauta da Câmara dos Deputados, né? Que só o Arthur Lira é capaz de definir Mas é esse texto Que é da autoria do deputado Mendonça Filho Que foi ministro da Educação Na implementação desse novo ensino médio No governo de Michel Temer Essa reforma bastante criticada É curioso, né? Cai logo nas mãos de Mendonça Filho A revisão do novo ensino médio Bastante criticado Porque a flexibilização do novo ensino médio Acabou gerando uma precarização Do ensino médio Falta de professores Falta de matérias fundamentais Pensando, inclusive, no Enem É um ensino médio que desliga um pouco Do Enem E o que acaba prejudicando Principalmente as escolas públicas Porque as escolas privadas Provavelmente vão ter reforços escolares Vão ter aulas especiais Para garantir que haja aprovação no Enem Que haja o currículo completo Sendo apresentado para os estudantes Mas, enfim, as escolas públicas Acabam sofrendo mais Então, diante de toda essa polêmica O governo federal enviou ao Congresso Uma revisão da lei Foi uma medida provisória Da reforma do ensino médio E ela caiu nas mãos Meu nosso filho Que aumentou um pouquinho aqui Aumentou um pouquinho ali Mas não mudou muita coisa O texto tem sido bastante criticado Por especialistas E essas críticas estão em destaque Lá no nosso portal Entre elas é que, principalmente Não muda muita coisa E que vai manter O novo ensino médio Como está hoje Então, de uma forma Que um dos especialistas Falou o Salomão Chimenez Que é uma rebaixada Profissionalização Da juventude pobre Que é quem é mais afetada Por essa reforma Do ensino médio E vem aí o Natal Com o menor teor De treta política Dos últimos anos É a coluna do Chico Sá Pois é, a coluna do Chico Sá Hoje fala sobre esse Natal Que vem aí Estamos há, o quê? Seis dias do Natal O Chico Sá diz Que não vai ser a festa Do Brasil de um povo só Da propaganda do governo Mas o índice de conflitos Familiares deve diminuir O Chico comenta até Sobre essa pesquisa Do Datafolha Que vocês falaram Bastante hoje Que o Rodrigo E que o Edu falaram hoje Que mostra que a polarização Ainda está em alta Mas para o Chico Sá A temperatura da polarização Diminuiu Então é possível Que não tenha Tantos conflitos familiares Por conta da polarização É uma expectativa positiva É uma esperança De que não afete A ceia de Natal E a aposta do Chico Sá É que dê para digerir melhor A uva pássua Da arroz e da farofa E dê para encarar o Peru Sem desavenças Que isso? E eu devolvo para a pergunta Opa! Que é no texto do Chico Sá Repete aí para mim, por favor Como é que é? Vamos ver! Olha, a aposta do Chico Sá A aposta do Chico Sá É que dê para encarar um Peru Sem desavenças Ah, quando vem o Peru A desavença acaba É, eu já não ouvi mais nada Depois do Peru Eu não entendi mais nada Mas eu não concordo Com o Chico Sá Toda vez não Acho que vai ter muita treta Não sei na família de vocês É que eu tenho Passeio e minha mãe sempre Então é pouca família Para passar junto Mas na família de vocês Família grande A treta será garantida Você está rindo do Peru ainda, né? Você está rindo do Peru, Lucas A Vívia Deixa eu explicar uma coisa para você, Lucas A Vívia A gente agora perde ela Para qualquer coisa Nesse fim de ano Ela já está Já foi embora já O carrinho de rolemã Eu nem como o Peru De se eu te contar Nem como o Peru Véspera das Feves Vai tirar férias Véspera do nosso recesso Agora de fim de ano A Vívia já foi embora Semana 1 Encarar o Peru A Vívia anda Opa! Estou pensando aqui Só no mar No surto Nas montanhas Que eu vou escalar Não, eu não como o Peru Não como o Peru também, não Eu sou vegetariano É, né? Eu estou querendo Vamos conversar Vamos Mas tá, gente Depois a gente fala de ceia, tá bom? Vamos voltar aqui ao tema Vamos para a coluna Do Valdemar Figueiredo Fim de ano e finitude É isso Nosso último destaque de hoje É a coluna do Valdemar Figueiredo, né? Que ele faz uma reflexão Bem bonita Sobre o fim de ano E os motivos para continuar A partir de uma conversa Que teve com o filho Pedro Então fica aí a indicação Da coluna do DEMA Para quem estiver nos assistindo Lá no nosso portal E selenoticias.com.br Muito bem, meu querido Obrigada, então, Lucas Um grande abraço para você A gente ia te desejar Feliz Natal Mas está muito cedo A gente se reencontra aqui Aqui amanhã Não pense que você já vai Escapar da gente, não, tá? Eu ia dizer que bons tempos Em que a grande polêmica Do Natal Era se ia ter passas No arroz ou não, né? Porque era uma polêmica Muito séria Em várias famílias Nos últimos anos A polêmica é se podia usar O Papai Noel de vermelho Tinha algumas famílias Que queriam vetar E usar o Papai Noel verde e amarelo Eu acho que Esse ano Eu estava até arrumando Lá na minha casa Ontem A decoração para o Natal E tal E fiquei satisfeito De ver que Acho que Vamos poder usar O Papai Noel Com vermelho Sem ter grandes polêmicas Com uma parte da família Pelo menos, né? Maravilha Querido Lucas Obrigada, então Amanhã tem mais, tá? Amanhã você conta Para a gente dar sobremesa O que vai ter de sobremesa Na sua ceia de Natal A gente já sabe Que o prato principal é o peru Quero saber da sobremesa Amanhã você me conta Valeu, pessoal Até amanhã Valeu Até amanhã Uma hora O Lucas não vem mais Ele vai falar Que não vem mais A gente sabe Que vai perder o Lucas O Lucas, coitado Mas você viu Que ele está penteado agora, né? Depois que a gente começou A fazer bullying Com o cabelo dele Tá gato, tá gato Sempre foi Mas agora com o cabelo penteado A gente prometeu para vocês Que a gente ia seguir falando Do tema de Gaza, né? E a gente fica muito preocupado Aqui até um dos temas Que o Rodrigo trouxe para a gente E que a gente vai falar logo mais Com o nosso entrevistado Do avanço dessa guerra Para outros territórios, né? Então, empresas de diversos setores Anunciaram ontem A interrupção de transporte de cargas Pelo Mar Vermelho Em razão do aumento da violência Na costa do Iêmen Gigantes como a Petrolífera BP Anunciaram suspensão de embarques Devido à situação de segurança deteriorada Isso porque o grupo Rebeldes Roots Ameaçam atacar toda embarcação Que tenha vínculo com Israel E navegue pela região Vou deixar o Rodrigo explicar para a gente Ele taca o mapa E contar por que a gente fica Tão preocupado que esse conflito Se avance para outras regiões E a guerra fique ainda pior do que está Exatamente A gente tem um mapa aqui Nós estamos falando desta região O Iêmen De um lado O Mar Vermelho E aqui tem um estreito Como o próprio nome diz Uma região muito próxima Do território do Iêmen Que é controlado por uma facção Iêmenita Que declarou guerra total a Israel Não só guerra total a Israel Em solidariedade Ao povo de Gaza Como também Anunciou o bloqueio De qualquer navio Que possa estar transportando Levando ou trazendo mercadorias Em direção a Israel Por esse caminho aqui Aqui tem o Golfo de Aden E depois o Mar Vermelho O Iêmen Segundo os levantamentos Dos israelenses E dos Estados Unidos Estaria sendo municiado Pelos iranianos Nessa operação Que é uma operação Para estrangular economicamente O transporte marítimo Que abastece Israel Então são ataques dos grupos Houthis Que é uma facção O Iêmen é um país dividido Uma parte do território Está na mão dos Houthis Que já anunciaram E já filmaram Vários desses ataques Abordando navios de carga Não são navios de guerra São navios cargueiros Com containers Com cargas Que estão sendo transportadas Através do Mar Vermelho Esta é uma das imagens As tropas Houthis Abordando um navio de carga E ir desviando Recolhendo a carga Levando esses navios Para os portos ali Do Iêmen Pirata É, não é bem pirata Porque eles não estão fazendo Por interesse econômico Não estão roubando a carga A ideia é bloquear É um ataque Que segue Assim Essa história pirata A estratégia É A estratégia Mas a motivação é outra É, a motivação é política É de bloqueio econômico Ao Estado de Israel E com isso O receio É de que a guerra Adquira um novo contorno Deixando de estar centrada Entre aspas Apenas no território ali De Gaza Gaza Israel E abordando Toda esta região aqui Afetando também Todo o trânsito De mercadorias Pelo Mar Vermelho Mas me parece que o Rogério Anitablian Já está a postos Ele pode trazer Aliás A gente destacou aqui Esse mapa E esta informação Ele foi um dos primeiros A trazer aqui Porque ele é um É um analista Que é muito atento Às questões geopolíticas Não está debruçado Só sobre Entre aspas Sempre Só sobre Gaza Mas sobre toda a região E como é que isso afeta Toda aquela região Então eu acho que ele já está aqui Pronto para falar com a gente Não é isso Viviane? Já está Anitablian Seja bem-vindo ao ECL Mais uma vez E muito obrigada Pela disponibilidade De conversar com a gente O Rodrigo já deu uma introdução Mas a gente quer te ouvir também Agora a gente tem um mapa Na tela Dividindo contigo Mas principalmente falar Sobre o que move Esse grupo Ruts E também qual o poder Que eles têm Para alterar os rumos do conflito Bom dia Bom dia Bom dia Muito obrigado Pelo convite mais uma vez É sempre um prazer Estar aqui com vocês Na realidade Esse é um cenário Que tem vínculo com Gaza E tem muito vínculo também Com a disputa histórica Que é feita com relação Aos iranianos A disputa que existe Entre Israel e o Irã A disputa que existe Por influência regional também Entre os Estados Unidos E o Irã E nesse momento Os UTs Quando o Lloyd Austin Anunciou a formação Dessa coalizão Para combater Esses ataques Na realidade Até eu pensei Numa maneira De fazer com que As pessoas que estão Nos assistindo Compreendam É como se nós Tivéssemos O fechamento Da Via Dutra Por um grupo armado Que não permitisse Que as cargas Chegassem Ao Rio de Janeiro As cargas que saem De São Paulo É mais ou menos Isso que acontece Em relação A essa declaração Dos UTs Quando os UTs Dizem que As mercadorias Destinadas a Israel Elas não podem chegar Em função Do que está acontecendo Em Gaza Mas o Lloyd Austin Quando anuncia A coalizão Ele diz o seguinte Ele diz que Os responsáveis São os iranianos Ele diz que Quem arma os UTs Quem dá Apoio logístico Quem dá Geolocalização Para os ataques Informação de inteligência Em relação Ao momento do ataque Aonde estarão Os navios Seriam os iranianos Então isso cria Um ambiente Muito problemático Em relação A terceiros cenários Além de Gaza Como é a questão Por exemplo Da fronteira Entre o norte de Israel E o sul do Líbano Onde existe um conflito Entre Israel E o Hezbollah Que é um grupo Que mais do que A Beirute Responde a Teirã Você tem um cenário Bastante problemático Em relação A possibilidade De um escalar Agora pela manhã Eu estava acompanhando Novos ataques A navios relatados Novos ataques A embarcações Relatados Embarcações Britânicas Embarcações De diversas bandeiras Até porque os outros disseram Não nos importa a bandeira Importa que Esteja em direção A Israel E gente É o Mar Vermelho No meio do chifre Da África Com direção Ao canal de Suez É uma região É uma região importantíssima Estrategicamente E os Estados Unidos Dessa vez Eles tiveram uma certa Ou tem uma certa dificuldade Em formar essa coalizão Com países árabes Pelo menos publicamente Porque as ruas No mundo árabe Diferente dos governos Ou da maioria deles Tem mostrado Muito indisposição Em relação Ao que acontece em Gaza E as posições Que os governos Têm tido De não expressar A solidariedade Que a população Gostaria Com relação Aos palestinos Então é uma situação Bastante problemática Eu estou observando De perto E muitos analistas No mundo árabe Muitos jornalistas Com os quais eu interajo Até para entender Um pouco melhor Esse cenário Eles têm dito o seguinte Que nós estamos indo Para uma escalada Onde cada vez Você tem menos Janelas de oportunidade Para que haja Um diálogo de paz E que não permita Que essa guerra Se torne uma guerra Regional importante Envolvendo os grupos Aliados ao Irã E quem sabe Em algum momento Até o próprio Irã A gente mostrou Um primeiro mapa Enquanto você Ainda estava se preparando Para entrar Mas eu queria Que a gente Explicasse talvez melhor Para o nosso público Esse aqui É o mapa anterior Na verdade Aqui você tem o Iêmen Tem o estreito Aqui no chifre da África E o mar vermelho Se você subir aqui Você chega também Você chega no canal Do Suez Mas tem um outro caminho Que chega até aqui Aqui você chega Até Israel Essa pontinha aqui O sul do território Israelense Portanto Bloquear esse caminho Como os ruts Do Iêmen Estão fazendo É bloquear Um dos caminhos Fundamentais Marítimos Para Israel Só para a gente entender Porque acho que aquele Primeiro mapa Não dava dimensão De toda a região Mas era só para trazer Esse complemento A tudo que o Rogério Já estava falando Acho que o William De Luca Também tem uma Observação para fazer Rogério Rogério Bom dia Eu queria aproveitar Que você está aqui É um grande especialista Em especial Nessa região do mundo Os Iêmenitas Em 2014 Tribais A destruição Houve um dispêndio O início das hostilidades Em Gaza Isso antes de 7 de outubro A China aproximou Irã da Arábia Saudita E esse é um cenário Esse na realidade É um momento No qual Esses fatos De 7 de outubro Em Gaza Eles se tornam Muito mais importantes Porque eu tenho insistido Na cobertura Que eu tenho feito Praticamente diariamente Dizendo o seguinte Que na realidade Do que se trata Se trata de uma disputa Pelas rotas comerciais Fundamentalmente pelos mares E também Pelo controle Dos recursos energéticos Que são vastos E muito importantes Na região Na realidade Você tem um grupo Ligado ao Irã Ligado à China Ligado A essa tentativa De reinserção Da Síria Na Liga Árabe Que na realidade Tudo isso Se dá por intermédio O grande player É a China O Irã Seria uma força Uma potência regional Alinhada à China E aí você tem A Síria Você tem o Hezbollah Você tem os Utes Que são grupos De certa forma Que estão sob O guarda-chuva iraniano Mas tudo isso Funciona Como uma grande disputa Pelo controle Dos recursos energéticos E pelo controle Das rotas comerciais Como essa do Mar Vermelho Que é importantíssima Porque tem um canal De Suez Porque tem Eu vi o William Um pouco antes de eu entrar Falando a respeito Da questão da pirataria Essa região Ela sempre foi Muito suscetível A pirataria No dibute Sempre houve Mas realmente Com pedidos Pecúnia Dinheiro Pessoal Havia grupos profissionais Que faziam Apreensões Ou sequestros De navios E pediam dinheiro Para liberar a carga E a tripulação Dos navios Agora É diferente Do que está acontecendo Nesse momento Porque essa é uma ação Política Essa é uma ação Política Uma ação ideológica E esse grupo Ele controla O estreito de Babal-Mandeb Que é esse estreito Que no mapa O Rodrigo mostrou Agora há pouco Dá acesso ao Mar Vermelho Está sob total controle Dos jemenitas Então essa operação Da coalizão Ela precisa Não apenas Proteger as embarcações Como ela precisa Atacar As estruturas Dos jemenitas Que Permitem que Esses ataques Sejam exitosos Precisam realizar ataques Contra a estrutura Dos úteis Em terra E só para deixar Bem claro Então gente Esse aqui é o estreito Eu não vou saber Pronunciar esse nome Repete para a gente Por favor Anitta Blyan Babal-Mandeb É aqui Esse estreito Aqui embaixo Que é controlado Pelo Iêmen E o que chama atenção É que os Estados Unidos Estão organizando Uma frota Para fazer frente A esses ataques Do Iêmen Então pode haver conflito E o Iêmen Já disse que vai atacar Os navios de guerra Dos Estados Unidos Não sei se tem poder Bélico Para isso Mas é a ameaça Feita pelos jemenitas Como a gente tem Um mapa de toda A região de volta Nós estamos falando Do conflito Que vai se expandindo Para a região Do Mar Vermelho Eu queria que você falasse De uma outra área Onde também pode haver Expansão do conflito Que é o norte de Israel Ali uma área Onde desde o começo A gente falava Pode ser a área mais quente A próxima área quente De conflito Onde há o Hezbollah O Hezbollah atua No sul do Líbano Também Você falou aí Esse guarda-chuva Iraniano Tem os Huts No Iêmen Tem o Hezbollah No sul do Líbano Israel avançando Cada vez mais em Gaza Pode também Tem força Tem fôlego Para abrir uma nova frente Parece que está abrindo Ali no sul do Líbano E esta noite Nós tivemos a informação Até vir também Através do seu canal E das suas redes sociais Anitabliam Aliás quem quiser Vale a pena Seguir as redes sociais Do Anitabliam Ataques diretos Ao território iraniano A informação De que houve Ataques ao Irã Então a guerra Vai se expandindo Realmente Essas operações Que acontecem no Irã A gente tem um pouco De dificuldade Em mensurar a extensão Provavelmente São ações de sabotagem Não são Vamos dizer Ataques Por aviões de guerra Ou por mísseis Não nesse momento Mas essa questão Do Líbano e Israel É interessante até Porque Israel está evocando Uma resolução da ONU A 1701 Que diz que o Hezbollah Em função da guerra de 2006 Essa resolução foi tomada E essa resolução Diz que o Hezbollah Tem que estar ao norte Do Rio Litane Ou seja Tem que estar mais ao norte E dar aí Sei lá Um espaço importante Eu não sei Nesse momento Estou sem esse dado aqui Para mensurar em milhas Em quilômetros A quantos quilômetros Israel quer que o Hezbollah Fique de sua fronteira Eles querem deslocar As tropas do Hezbollah Mais ao norte Evocando uma resolução da ONU E é muito interessante Que isso seja suscitado Porque Israel não cumpre Em regras Resoluções da ONU Que falam sobre a desocupação Dos territórios palestinos Tomando as fronteiras Para a 67 Como a 242 Por exemplo Que é solenemente Ignorada por Israel Em função do poder De veto dos Estados Unidos Toda vez que esse assunto Ou outros assuntos correlatos Vem à tona Os Estados Unidos Têm vetado Qualquer tipo de sanção A Israel Para que Israel Continue ignorando Essa resolução Em relação ao Hezbollah Eles querem levar o Hezbollah Mais ao norte Do Líbano Para evitar Que a sua fronteira Seja ameaçada Mas evocando Uma resolução Das Nações Unidas A 1701 Quando termina a guerra Em 2006 O Hezbollah Se submete A essa resolução Que foi uma forma De contemporizar De conseguir O cessar fogo E que também fala A respeito Da necessidade Do Hezbollah Estar sob O controle Do governo central Libanês Então isso na realidade Nunca aconteceu Nunca aconteceu E nesse momento E nesse cenário Seria menos possível Menos plausível ainda Porque a diferença Entre o poder de fogo Do Hezbollah E do governo libanês É muito grande O Hezbollah É infinitamente superior Militarmente Ao exército do Líbano Então vai ser muito difícil Fazer com que o Hezbollah Cumpra essa determinação Sob qualquer tipo De pressão Que exista Dentro do Líbano Que existe Dentro do Líbano Setores que são Mais vinculados Às agendas Dos Estados Unidos Da Grã-Bretanha Da França Mas eu acredito Que isso não vai acontecer E aí qual que é A grande ameaça Desculpa Complete Eu sei que você tinha Completado já Complete Qual que é A grande ameaça Rodrigo A grande ameaça É que a partir Desse tipo de situação Israel tente Uma ação militar Que faça Que constrange O Hezbollah A se deslocar Ao norte São quatro quilômetros A nossa produção Aqui apurou São quatro quilômetros Da fronteira Israel exige Que o Hezbollah Se mova ao norte Deixando Uma área De quatro quilômetros Em direção À fronteira De Israel Seria uma margem De segurança De acordo com Essa resolução Da ONU Que você citou Mas só para Completar a sua informação Certo Inclusive Em relação À questão Do alcance Desse espaço Ontem O ministro Da defesa De Israel Chegou a falar Em seis milhas Seria uma distância Maior Seria mais ou menos 9,6 quilômetros Mas a ideia É criar Uma zona tampão E o Hezbollah Não admite isso Certamente Os iranianos Não admitem Que o Hezbollah Faça esse tipo De concessão É notório E é público Que o Hezbollah Tem uma direção Política Uma direção Militar Um sustentáculo Que é muito Mais ligado A Teheran Do que ligado A questões Internas Do Líbano Esse é um fato E no momento Em que você vê A tentativa De você criar Cenários múltiplos De constrangimento Ao interesse Dos iranianos O Hezbollah Seria uma grande Forma De defender Esses interesses Dentro do Líbano Porque o Hezbollah Está muito bem armado Tem equipamento Suficiente Para causar Danos substanciais Importantes Dentro de Israel Os mísseis Do Hezbollah Tem uma curácia E um poder De destruição Muito maior Do que os do Hamas É bom notar Que inclusive Alvos estratégicos Em todo o Estado De Israel Podem ser atingidos E aí você tem Parque industrial Você tem o aeroporto Mengurion Você tem o reator Nuclear de Dimona Você tem alvos Potencialmente Passíveis De serem atingidos Pelo Hezbollah Que podem causar Muito dano estrutural E podem causar Problemas muito sérios Dentro de Israel Agora pode acontecer Um acirramento Na medida em que Israel Eventualmente Consiga consolidar Seu controle militar Em solo Em Gaza Que é uma coisa Que ainda não aconteceu Nós estamos falando De mais de 70 dias De conflito E Israel Não conseguiu consolidar Sua presença Em Gaza Se bem que tem presença Em muitos pontos Ainda há uma resistência Encarniçada Há uma resistência Duríssima Do Hamas Do Jihad E de outros grupos Palestinos Contra as tropas Israel Um dado Que é muito discutido Muito disputado Essa questão Das baixas Israel Em Gaza Porque Os números Oficiais Hoje falam Em 131 Soldados Mas há muita contestação Inclusive dentro Da sociedade israelense Em relação a esse número Que o número Seria maior Que tem um delay Que tem uma demora Em relação A divulgação Dos nomes Isso é algo Que a sociedade israelense Também Fica cada vez Mais Reticente Em relação A continuidade Dessas operações A gente não sabe Quantos soldados Israel precisará Perder Para tentar Atingir um objetivo Muito difícil Que é a erradicação Do Hamas Porque na medida Em que você mata Que você bombardece A cadeia Que você dizima Famílias Que você destrói Infraestrutura Você vai criar Um caldo de cultura Propício Para a radicalização Daquela outra sociedade Agora eu tenho impressão Que Israel Nesse momento Tenta tornar A faixa de Gaza Inabitável E já está muito perto disso Porque destrói Estação de dessalinização De tratamento de água De energia Escola Igreja Hospital Então está muito difícil Dessa população de Gaza Entre 2 milhões e 300 E 2 milhões e 700 mil Habitantes Os números são Bastante variáveis Mas você tem Pelo menos 1 milhão e 900 Que são chamados Deslocados internos Muitos deles Não tem mais Para onde voltar Porque seus prédios Seus bairros Suas casas Foram absolutamente Destruídos Mas imaginemos Que Israel Em algum momento Consiga um controle Um pouco mais Efetivo Em solo No terreno Na faixa de Gaza Então aí é possível Que Israel Tente uma operação Contra o sul do Líbano Que seria Ainda mais custosa E pode envolver Que as coisas Tendem a um escalonamento Agora Tem um ponto Muito importante A grande pergunta Que todos fazem Será que nós chegaríamos Num contexto como esse Ao envolvimento direto Do Irã Porque o envolvimento Direto do Irã Além de sugerir Uma guerra regional Muito importante Pode significar Efetivamente Problemas existenciais Também para Israel Anitta Blian Justamente Perdão te cortar Mas a gente tem Pouquinhos minutos Aqui para a gente encerrar Mas é justamente Sobre isso que eu queria Fazer uma última pergunta Se você puder enxugar Para a gente Que acho que é importante A gente falar Que tipo de cenário A gente pode esperar Para o mundo De uma maneira geral A partir de 2024 À medida que a gente vê Que o conflito Ele está avançando E pode realmente Chegar a essas outras regiões A gente já vê Isso acontecendo A gente tem Nenhuma sinalização De Israel No sentido de que Essa guerra Vai terminar tão cedo A gente tem O apoio irrestrito Dos Estados Unidos Ao governo de Netanyahu E as eleições americanas No ano que vem Então que tipo de cenário Como o mundo A gente pode esperar À medida que essa guerra avança E pelo que a gente vê Isso vai continuar Para 2024 Se você puder ser Um pouquinho conciso Eu te agradeço E já te falo Que você vai precisar Voltar aqui Para a gente continuar Falando sobre isso Com prazer Bem Eu vejo que Essa guerra Pode se tornar Uma guerra regional Muito importante Diferente de muitos analistas Eu não entendo Que isso possa envolver Uma batalha direta Entre potências nucleares Estas que tem Poder de veto No Conselho de Segurança Da ONU Mas o grande risco Que a gente tem Para 2024 É de envolver Para ser bastante Sucinto e objetivo O Irã Diretamente no conflito Isso tornaria O conflito Com desdobramentos Absolutamente imprevisíveis Muito bem Então te agradeço Demais a participação Como eu disse Já fico convite Para voltar novamente Porque pelo que a gente vê Esse é um tema Que a gente vai tratar muito E sempre você acaba Contribuindo muito Aqui para o nosso debate Obrigada Uma ótima semana Se a gente não se encontrar mais Um ótimo final de ano Também para você E toda a sua família Obrigada Muito obrigado a vocês Também pelo convite É um prazer Eu estou sempre à disposição Obrigada Seríssimo né Seríssimo Rodrigo Bom gente São 10 horas e 26 minutos Deixa eu dar uma boa notícia Para vocês Hoje às 5 horas da tarde Tem um novo curso No Instituto Conhecimento Liberta O Partido dos Panteras Negras Luta Antirracista E a Revolução nos Estados Unidos São os temas das aulas imperdíveis Com o historiador Jones Manuel Está aí para vocês então A estreia hoje A partir das 5 horas da tarde Você acessa o icl.com.br Para saber mais Outras informações E participar dessa aula Lembrando que depois também A aula fica gravada Você que é sócio membro Pode acessar essa E outras aulas O tempo todo que você quiser Inclusive aproveita aí Esse final de ano Que vai descansar Para entrar no ICL Para fazer os nossos cursos Compartilhar com a sua família E começar 2024 Com mais conhecimento Aqui junto com a gente Deixa eu agradecer A nossa audiência Hoje representada Pela Iara Alice Oliveira Ivaneide Santana A Lia Zabala O Anderson Tavares Tânia de Almeida Blanco Sandro Oros Evani Benat Tiago Faria Celso Junqueira E o Marco Andreasa Super obrigada A gente amanhã tem mais Vocês vão ficar agora Com o Em Detalhes Com a Gabi Entrevistando o Demore Sobre um pedido de cassação Do senador Sérgio Moro Por abuso de poder Tema que a gente falou Muito aqui no programa de hoje Então vocês podem continuar Com esse tema Na companhia Do Demore e da Gabi Mais tarde Às 11 horas ao vivo Tem o Mercado e Investimentos Com a nossa dupla querida Que manja tudo do assunto A Débora e o André E amanhã a gente volta Né Rodrigo Amanhã tem mais Estamos aqui com o noticiário Nos pais notícias do Brasil E do mundo Como se dizia antigamente Exatamente Certo William? Eu continuo por aqui Eu tenho rolê Às 5 da tarde Daqui a pouquinho Então eu fico por aqui Amanhã eu volto de novo Que todo dia é dia de trabalho Maravilha Então amanhã a gente se encontra Tenham todos uma ótima terça-feira Gente Tchau tchau Até amanhã Turma que aula forte Que a gente teve Com o Eduardo Marinho Não teve uma pessoa Que não saiu Sacudida Mexida E transformada Foi essa Não foi a nossa promessa Que seria uma aula transformadora E foi Muito transformadora Muita gente Pedindo Para poder Assistir de novo Algumas pessoas Que não conseguiram assistir Pedindo para ter a chance De assistir E se juntar Às dezenas De milhares De pessoas Que assistiram A aula A boa notícia Para vocês É que a gente resolveu Liberar o replay Para você Assistir E no final Também Os presentes Para quem Resolver Fazer parte Da comunidade ICL Agora A notícia Que não é tão boa É que está acabando O prazo do replay Então clica agora Agora mesmo Aproveita que você Teve tempo De assistir esse vídeo Clica agora E assiste essa aula Que você não vai se arrepender Um abraço Depois comenta O que você achou Tenho certeza Que vai ser muito bacana Ouvir os seus comentários Também Tchau Tchau, tchau.